Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se reúne para falar de gente, gente que faz, gente que acontece e gente que inspira. A nossa convidada de hoje é médica veterinária, endoscopista e gastroenterologista. Através do seu trabalho, evitou incontáveis cirurgias invasivas e arriscadas por nossos amados pets. Doutora Raíza Godói. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. Será que dá para ver? Dá. E a gente está feliz de te receber. Poxa, muito obrigada. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Topo tudo, pode me chamar que eu venho. Vamos lá, porque o pet rende, né? Rende, né? Sabe que tem gente... Paixão, né? Paixão de pet. Eu acho que é uma paixão nacional, né? O pessoal está deixando de ter filho para ter pet. É verdade. Lia. Mas tem que cuidar mais, né? Tem que cuidar muito mais. Porque tem gente, por exemplo, teve muita gente na pandemia que pegou o bichinho... Emocionou, né? Se apegou, a pandemia acabou. Ah, não adapta no apartamento, porque faz xixi. Eu acho que isso é um absurdo. Pois é, né? Ou late demais e a gente não para de falar. Mas o cão não pode latir, o gator pode miar. Olha, você falou uma coisa. Eu moro num apartamento e aí foi um vizinho novo, sabe? Hoje todos os condomínios podem cachorro. Pode. Você está na lei. Não é mais. Antigamente você tinha uma discussão. Sim. E aí o vizinho, eu saía e deixei minha cachorrinha e teve uma festa junina do lado de uma igreja, hoje. E aí teve um estalinho, bombinha, aquelas coisas. Eu cheguei, tinha um recado, aí veio o zelador. Doutora, eu tenho que lhe falar, porque deixaram um recado para a senhora no caderno. Eu falei, não, pois não. Aí o vizinho, gostaria de dizer que a cachorra latiu demais, que fez não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí o zelador, doutora, teve a festa, né? Eu falei, não, fica tranquilo, não dá até uma caneta. Eu botei assim, caro vizinho, muito obrigado pela sua observação. Vou lhe fazer um grande pedido. A cachorra latiu muito, né? Ótimo. O dia que ela falar, me avisa. Mas de forma muito mais eficiente. Poxa, não é possível. A gente fala o dia inteiro, a gente se expressa o tempo todo. Eles, em raros momentos, fazem isso. Claro, existem os cães com ansiedade de separação. Existem os cães, eles são mais sensíveis a barulhos. A gente tem que ter essa sensibilidade. Quando a gente se coloca na posição de, vou ter um animal, eu tenho que saber que isso vem junto. O pacote vem junto. Já me perguntaram se dava para cortar corda vocal de cachorro, etc. Eu falei, eu acredito que tenha pessoas que busquem isso por um desespero até. Imagina, olha, a gente vai te processar, o seu cachorro não para de latir. Mas hoje a gente estuda muito. A gente pode entrar com ansiolite, com adestramento positivo. Poxa, será que ele não tem muita energia, não precisa ir para a rua gastar? Porque, pô, ele está se expressando, né? A gente se expressa o tempo todo. Ou ansiedade de separação. Total, total. Vocês estão falando uma coisa, assim, que é muito interessante. Você trouxe, né, Raiza, a questão do Covid. A Ana acabou de trazer também. Da pandemia mesmo. Da própria pandemia. E você falou uma palavra, assim, interessante. Antes de eu ter um pet, eu tenho que pensar todas as consequências. Eu sempre falo como terapeuta, né? Assim, quando você vai ter um filho, você faz todo um investimento para esse filho. Então, você escolhe o nome, você faz o chá de bebê, você faz aquilo, faz aquilo outro. Quando os pais se separam, também eu acho que tem que ter um investimento. Quando a gente vai ter um pet, eu acho que a gente tem que fazer esse investimento. Saber que a gente pode ter, saber que ele pode ser quietinho, mas o meu veio latindo um pouco mais, né? Outra coisa que acontece muito é essa coisa de, ah, eu não posso ter filho, aconteceu algum problema e tal. Não, vamos adotar um pet. Aí, adota o pet, coincidentemente, que também acontece na vida, quando, às vezes, ah, eu não posso ter filho e adota uma criança. E aí, passado um tempo, engravida. Aí, pronto, aí descarta, aí vai para as redes sociais, aí coloca, ah, infelizmente, agora eu estou grávida, eu não posso ficar com pet. E bota, assim, como se fosse um objeto. Isso me deixa muito triste. Isso é muito triste, né? Você vê muito isso acontecer? Aí, acontece demais, assim, e acabam buscando a gente por ser do meio, né? Oi, doutora, você não conhece alguém que queira esse cachorro? Ele é de raça. Só que acontece, eu, por exemplo, eu vivo de adotados. Lá em casa, eu cheguei no meu limite máximo de adotados, né? Eu tenho um dog alemão, cego e surdo, adotado, né? De oito anos. Eu tenho duas vira-latas que eu achei no lixo da faculdade, na época, que eu fazia veterinária, adotado. Eu já adotei, ele já não está mais aqui, virou estrelinha, ó. O meu American Bunny, que não tinha uma perninha, ele foi adotado. Então, assim, toda hora, todo tempo, a gente tem, principalmente, cães que nascem com algum tipo de deficiência. Esses, no parto mesmo, já entram numa linha de adoção. Eu conheço algumas ONGs muito legais, eu sou apaixonada por várias, assim, eu consigo acompanhar, eu vejo o trabalho lindo que essas pessoas fazem, que é, nasceu, na mesma hora, eles falam, ó, pode levar. A gente não quer. É um lábio leporino, uma fenda palatina. Isso nos canis, né? Nos canis, atresia anal. Cães que realmente precisam de cuidado, senão eles não vão sobreviver, né? E, assim, como você falou, as pessoas fazem todo um planejamento e os planos mudam, né? Olha, eu vou te falar, eu morava numa casa gigantesca com quintal. Hoje eu moro em 70 metros quadrados e ninguém saiu de perto de mim. Exatamente. Minha prioridade sempre foi eles, porque eu quis eles. Eu fui lá e peguei. Eles nunca vieram aqui me buscar. Eu tenho certeza, Raíssa, que tanto na casa, quanto agora, eles estão muito felizes. Eu, muito mais que eles, né? Porque eu chego em casa e falo assim, cadê os amores da minha vida? São amores da minha vida. Todos, inclusive o marido. Tá todo mundo junto. E eu gosto de ter um... Quatro cachorrinhos. São quatro cachorros, né? São quatro paixões, né? Todo mundo junto. E é isso, a gente passa a nossa paixão pro próximo, né? Mas eu acho muito legal você tocar nesse assunto. Por quê? Quando a gente faz esses planos, a gente tem que lembrar que... Legal. O tempo de vida de filhote... Porque a gente se apaixona pelo filhote. Exatamente. Só que daqui a um ano e meio, ele não é mais filhote, não. Não é mais filhote. É diferente que a criança, né? Que tem mais um tempo. E eles também não duram tanto tempo, né? Então a gente tem que dar obrigação de a gente dar a melhor vida do mundo pelo tempo que eles têm. Poxa, eles já duram tão pouco. Por que que não pode ser incrível? E eles só tem a gente. É verdade. Eles são loucos na gente. Essa parte que você fala de dura muito pouco, eu prefiro pular. Eu também não gosto de detar. O sofrimento. É um detalhe complicado. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar na gente e aceitar. E olha, eu sou adepta. Olha, vai viver o quanto precisar na melhor qualidade que tiver. E eu vou ter outros. Eu tenho, eu tô de frente pra duas médicas, né? E assim, como lidar com isso, né? A Ana é uma médica que é psiquiatra, mas antes de ser psiquiatra é médica. E eu que tô perto, eu vejo isso mesmo. Ela vê o paciente como um todo. Ela não vê ali só o quadro. Pode ser que tenha alguma coisa que ela vai mandar pro endóquio, vai mandar pra alguém. E por eu conhecer, eu sei que já trabalhou em plantão, em coisa, mas nunca fiz essa pergunta pra ela. E vou fazer pras duas, então. Então, vamos lá. Pras duas médicas diferentes, duas coisas que eu gosto muito. Tanto o mando quanto o bichinho lá. Como que é lidar com isso, assim, de ter uma perda e vocês, como que vocês lidavam com isso? A Ana nem tanto hoje, mas você, assim, de estar ali e por ser médica de emergência, né? Às vezes, quando chega, tem que estar ali e não dá pra virar o jogo. Como que é isso pra vocês duas? Conta, Ana. Olha só, pra mim, sempre foi muito ruim. A gente, medicina, seja veterinário ou de humana, a gente é um bicho treinado pra salvar a vida. A gente não é um bicho treinado pra consolar vidas perdidas. O que eu acho que deveria até ser mais trabalhado. Principalmente pra doenças crônicas. Os animais também têm doenças crônicas. Mas, assim, chegou, a gente vai fazer de tudo pra salvar. Isso eu não tenho dúvida. Eu faria de tudo, tudo. Eu já tive um desespero que não tinha válvula de traqueostomia. Eu peguei a bique, arranquei a cana e enfiei. Entendeu? A mesma coisa. Depois, a gente vê o que é que dá. Isso aí. Então, assim, eu acho que é fazer tudo que tem que ser feito pra consciência ficar tranquila. Sofre, sofre. Sofro quando morre alguém, no meu cuidado, sofre quando morre um cachorro. Quando morre um cachorro, eu tiro um dia, porque eu vou ter o meu luto. Eu vou chorar naquele dia. Vou. Não nego pra ninguém. E dois dias, no máximo, eu levanto. Agradeço a convivência dos meus pacientes também. Agradeço. Tudo de bom. E tem um processo que acontece comigo. Não sei se é o meu cérebro ou se eu treinei. Que eu choro uma semana ali. Dois dias eu fico muito mal. Aí, uma semana, eu fico sensível. Depois disso, meu cérebro vai fazendo uma retrospectiva só de coisa boa. Então, por exemplo, eu já tive muitos cachorros. Muitos cachorros. E até hoje, eu olho um canto da sala e falo assim, ela tava ali, sorrindo. Tá, 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 tá. E quando uma cachorrinha vai pro mesmo canto, eu falo, não acredito. Tipo assim, a mesma mania. A mesma percepção. Olha, é impressionante, né? Então, assim, eu sou uma otimista quanto mais. Viver sem cachorro não é possível. Já tentei. Eu tô vivendo sem marido. Mas sem cachorro... Não julgo, não julgo. Como viver sem eles? É uma companhia ímpar. Não dá pra substituir. E tem uma coisa, Raíza, que as pessoas... O Alex sabe. As pessoas mais íntimas sabem. Eu não escrevo sem cachorro. É. Tira. Eu não escrevo. Eu escrevo à mão. Não consegue. Eu escrevo à mão. Escrevo a uma determinada esferográfica. Que agora eu vou trocar. Que dá nove, mais ou menos. Por livro. O que eu faço? Eu sento. Aí peço a minha secretária pra numerar um bolo de papel chamex. Aí tá tudo numerado. Eu começo a escrever. Eu começo. Vou jogando no chão. Vou jogando no chão. Depois ela recolhe e pega. Eu faço isso mais ou menos seis horas por dia. Quando eu tô em processo de produção. Eu levo uns três meses me engravidando do livro. Lendo, estudando. Tá vendo filme. Pegando tudo. Quando eu sento. Ali é um trabalho operário. Tá? Cansativo, hein? Operário. É oito horas. Seis horas. O livro de pesquisa já passou daquela fase. Já passou daquela fase. Eles estão todos ali. Segunda etapa. É. Pra ir pra bibliografia. Depois. Pra juntar. E aí. É a coisa mais bonitinha. Porque as cachorras sabem quando eu tô escrevendo. Porque eu fico em casa. Sabe de tudo. Então. Porque eu fico pouco em casa. Elas ficam numa felicidade. Quando eu pego material de escrita. Uma olha pra outra. Hoje eu tô com três. Uma olha pra outra. E faz assim. Aí cada uma ocupa um lugar. Ela vai ficar. Perto de mim. Ela vai sair. Exatamente. Eu tô escrevendo. Chega a ficar assim. Elas olham. Porque eu não tô acreditando. Elas olham de novo. E aí tem uma coisa que. O livro que vai dar certo. Uma delas vai fazer alguma merda. Em cima de alguma. Folha. Folha. Ou vai mijar. Ou vai morrer. Ou tá com. Machucadinho. Já estamos consagrando o bestseller. Batizar o bestseller. São pessoas sensíveis. São seres sensíveis. Ponto. Não dá pra discutir. E a pessoa olha. Sujou. Falei. É sorte. Pronto. Deixa que sujou. Mas o Felicidade agora as duas fizeram. As duas. É. Duas fizeram dessa vez. Exatamente. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Nossa. E foi maravilhoso. Foi duplamente maravilhoso. Quando eu fiquei sem cachorro. É. Quando a minha. A Nana morreu. Que era uma West também. Que eu só tinha ela. É. Eu falei. Não vou ter mais. Aquela coisa. Mas aí foi culpa minha. Não. Não. Não foi culpa. De ninguém. Foi um conglomerado dele. Com a veterinária. Com a minha empregada. E trouxeram a outra. Presente. Mas eu falei. Não vou ter. Fique um tempo. Uns seis meses. Menina. Eu começava a escrever. Não ia. E isso aconteceu. Quando eu também. Fiquei sem a minha Gigi. Que era uma West também. Entre um e outro. Fiquei dois anos sem escrever. A editora. Você não vai. Tá pensando. Eu falei. Tô não. Não. Aí um dia. Minha mãe chegou. Falou assim. Filha. Você não escreve sem cachorro. Aí eu li. Só um muleto. Aí foi quando chegou Nina. Foi quando chegou Nina. Chegou Nina. Aí você passou a ficar mais produtiva de novo. Exatamente. É interessante. Ela tem a fase que ela tem que começar a escrever. E eu que conheço assim. Ela fica. Meu filho. Eu não sei o que tá vendo. Não dá. Aí. Aí vem aquela coisa. Eu acho que é a foto do cachorro e tal. Não sei o que. Quando a Nina chegou. Impressionante. Eu acho que um mês depois. Ela já começou. Meu filho. Tô pensando sobre isso. Pesquisa isso. Traz esse livro pra mim. Te recarrega todinha. É total. Não sei. Te traz uma energia totalmente diferente. É um fenômeno isso. É um fenômeno. Total. E depois eu fui ver que vários escritores passam por isso. Com o cachorro. Então. O que dizer. Né. Sobre eles. Então. Como é que. Que você lida com isso assim muito rápido. Essa perda. Né. Também. Né. Como é que eu lido com essa perda. A gente sempre fica pensando. Olha. Entrou ali. Na verdade a gente não pensa quando tá numa emergência. É impressionante. Eu não olho ali. Eu não fico olhando pro rostinho. Eu olho pro problema e falo. Eu vou resolver. Exatamente. Mas se eu perder. Fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser feito. Sem lamentações. Sem pensar muito. Fazer o que você foi treinado pra fazer. Você nasceu pra fazer. Mas só que. Quando a gente perde. A gente não quer perder. Mas a gente perde muito paciente. Né. Às vezes a gente chega muito tarde. É. O que que eu penso. É o amor da vida de alguém. Eu não posso deixar pra depois. Eu tenho que entender que essa pessoa vai ficar num luto agora. E eu vou dar a notícia. Então. Eu já chego com um pouco sorriso. Mas eu não chego triste. Eu falo. Olha. A gente fez de tudo. É. Foi guerreira. Mas infelizmente. É o momento dela. E eu dou a oportunidade da pessoa chorar. De me consolar. De me questionar. Eu falo. Eu tô aqui pra você. Me questionar. O que que você quer saber? O que que falta de informação no seu quebra-cabeça? O que que aconteceu? E o que que ela era pra você? Às vezes. Esse pet. Ela ficou no lugar do marido. Ficou no lugar do filho. Nossa. Ficou no lugar do filho. Ficou um monte. Ficou no lugar da mãe. Olha. Essa foi a herança da minha mãe. Então. Como não levar a sério? Como não levar pro coração isso? E. Eu viro a chave muito rápido. Eu viro a chave no dia seguinte. Eu já tô nova. Ela é instantânea. Porque vai ser no dia seguinte mais uma emergência. Eu faço muita emergência. Mas assim. No dia. Eu fico pensando na minha. Eu no lugar da pessoa com a minha. Entendi. Porque eu sou alucinada na minha. Eu tenho até a tatuagem dela. Eu falo assim. Olha. Eu quero que você reencarne. Da Galac. Da Galac. Reencarna a minha filha. Reencarna a 55 vezes comigo. Gente. É dog alemão. É dog alemão. Ela. É uma graça. Branquinha. Toda branquinha. Por isso a Galac. Cega. Sim. E surda. Sim. Perfeita. Então. Que ela adotou. A Galac é a tua paixão. É minha paixão. E assim. Quantas coisas eu passei na vida com a Galac. A Galac teve comigo quando eu abandonei a engenharia. No final da faculdade eu entrei na veterinária. Olha que bacana. Eu ia perguntar o que que ela queria antes. Se sempre foi esse sonho. Eu sempre quis ser veterinária. Mas a minha família falava. Você vai sofrer demais. Minha filha. Você vai passar fome. Eu falava. Ai. Eu vou passar fome feliz. E não passo fome não. Isso que é importante. Porque todo mundo pensa que o veterinário passa fome. Mas se você for mais do mesmo. Você vai virar arroz de festa. Como qualquer profissão. Qualquer profissão. Qualquer uma. Eu escutei isso também. Eu acho que isso é péssimo. Assim. Pra gente que trabalha com. Descobrir profissões. Adolescente. Tá perdido. Eu acho horrível. A pressão que eles sofrem. Com 18 anos decidir. Que vai fazer o resto da vida. Você tem que decidir. E aí vem sempre essa fala. Eu sempre percebo. E percebo em muitas áreas. Não só na nossa. Mas assim. O engenheiro que não deu certo. E o engenheiro que é riquíssimo. O advogado que não deu certo. E o advogado que. Sim. Eu acho que é você fazer o seu melhor. Eu acho que você tem que ter duas coisas. Numa profissão. Amor pelo aquilo que você faz. Sim. E você tentar ser o seu melhor naquilo. E fazer diferente. E também tem uma coisa muito importante. Inovação. Tem que ser diferente. Você é veterinária. Sou. O diploma de veterinária te dá condição de fazer qualquer coisa. Sim. E aí você foi se especializar. Sim. Por que endoscopia e gastroenterologia? Ah. Especializada no tubo digestivo. Segunda maior casuística. Segunda maior casuística dentro da veterinária. A primeira era dermato. Mas pra mim. Eu olhava dermatologia e falava. Pra mim é tudo pereba. Não sei quando vai ser fungo. Não sei quando vai ser bactéria. Não sei. Ah. Raiza. Mas essa daqui tem. Eu falei. Não é gente. Desculpa. Eu visualmente não consigo ver diferença entre as perebas. Não é do seu talento. Não tá pra mim. Não sou visual. A esse ponto e essa sensibilidade. E aí eu comecei. Eu falei assim. Bom. Vou me jogar na clínica geral e vou começar a ver. E eu adorava. Quando eu vinha com aquelas gastroenterites que ninguém resolvia. Eu falava. Ah. Eu vou fazer diferente. Gente. A inflamação do estômago. Do intestino. Geralmente é muito vômito. Muita diarreia. Diarreia com sangue. Sangue sem sangue. Com muco. Com verme. E eu falava. Gente. Eu gosto disso. Porque isso me desafia. E os nossos. Pelo menos os meus pacientes. Eles comem de tudo. Né. Se eles estão aqui. Eles estão comendo isso aqui. Isso aqui. Vão comer a tampa dessa caneca. Vão comer a tampinha da garrafa. Então assim. Eu comecei a falar. Olha. É a segunda maior casuística. Dentro da rotina. A primeira é dermato? É dermato. A segunda maior é gastroenterologia. Não conheço muitos gastros. Olha. Eu vou me arriscar. E aí dentro da gastro. Eu entendi que o exame padrão ouro era endoscopia. Eu falei. Então vamos fechar o ciclo. Né. Se é pra fazer. Vamos fazer bem feito. E eu juntei o útil ao agradável. Exatamente. Pra ser pra fazer. Você descobre e você trata. Exatamente. Eu mesmo me encaminho pro exame. E eu volto com o exame com a resposta do que eu tava na dúvida. Isso é maravilhoso. Tem uma coisa na endoscopia que eu acho maravilhoso. Né. Ela é diagnóstica. E muitas vezes ela. Na maioria das vezes. É terapêutica. E intervencionista. Não. Isso que eu tô falando. É que nem a colonoscopia pra nós adultos. É verdade. Tem gente que fala assim. Ah. Mordimento. Ter câncer de intestino. Eu falei. Amor. Se você fizer a colonoscopia certinho. De tanto, tanto tempo. Se você tiver pólipo. Já tira. Já tira. Não vira nada. Além de fazer o diagnóstico. É precoce. É um tratamento precoce. Maravilhoso. E também pro cachorro. Faz. A gente faz muito. A gente diz. Gente. Eu não sei. Né. Ana. Responde essa pergunta pra mim. Vamos lá. Como? Eu atendo tantos pacientes que tem a mesma patologia do doutor. Você tem noção? Engraçado isso. Olha. Aí eles falam assim. Doutora. Ele tá regurgitando. Eu. Vamos fechar o diagnóstico? Aí eu falo cinco diagnósticos diferenciais. Entre eles. Sei lá. Ah. Ele pode ter hernia de hiato. Não pode ser. Doutora. Eu tenho hernia de hiato. Eu. Então vai ser isso. E sempre é. Não. Doutora. Ele está com dificuldade de defecar. Será que não é de verticulite? Ah. Não. Doutora. Eu tenho. Eu tenho de verticulite. Ah. Doutora. Porque. Ele não sei o que. Porque tá vomitando o Billy. Vamos avaliar essa vesícula? Não. Porque eu tive que tirar a minha vesícula. Eu falo. Provavelmente. Então ele vai ter que tirar. E quantas vezes eles se encontram assim nas histórias? Eu falo. Gente. Alguém escreve um livro falando sobre os encontros de alma de cães. E os seus tutores. Mas isso. Isso eu tenho certeza. Agora. Tem uma coisa interessante. É. O cachorro. Especificamente o cachorro. Mais do que o gato. É uma raça que era pra ser extinta. Né? Historicamente. Falando. Sim. Historicamente falando. O cachorro era o lobo que foi domesticado. Sim. Domesticado pra fazer companhia. Sim. Né? O que que acontece? Qual é a função dele na natureza? Ele é predador de quem? Exatamente. E ele é predado por quem? Exatamente. Ele perdeu a função. Perdeu. Nem sei. E aí é a coisa mais linda. Mas é a coisa mais linda. Por quê? Ele só sobreviveu porque o ser humano o acolheu. Então ele é uma raça que ele vive para agradar o seu salvador. É uma história de amor linda. Eu acho uma das maiores histórias de amor entre espécies. Perfeição. É uma perfeição total. Mas eles ainda tem muita coisa do lobo, né? Você vê, tem cão que pra comer ele primeiro bagunça tudo. Porque ele tem que ter uma diversão ali na hora de comer, né? A presa ele não era tão fácil. Não chegava num pote de comida. Exatamente. Tem cão que só come à noite, como os lobos comiam. Como os lobos comiam. Exatamente. Então assim, você vê que traz... E tem cãs que uivam. Tem. É coisa mais fofa. De saudade, de tristeza. Tá uivando, né? E eles ainda trazem e resgatam isso. Coisa mais gostosa, né? Esses vídeos. Aff, perfeição. Eu sinto o cheiro do leite do filhote só de pensar. Eu sinto o cheiro de cachorro filhote só de lembrar de cachorro filhote. Você sabe disso? Impossimante. Olha que memória afetiva, né? Cara, eu sou apaixonada. Da minha infância, a minha mãe, quando eu nasci, ela adotou duas vira-latas. Então na semana que eu fui pra casa, chegou duas vira-latas comigo. Eu nunca estive nessa vida sem um cachorro. Sempre. Graças a mim. Minha mãe foi uma mulher muito inteligente. Ela é uma mulher muito inteligente. Ela foi assim, sensacional. E ela influenciou a minha vida toda. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E eu não me arrependo de sair de engenharia pra ir pra veterinária. De forma alguma. Nem um dia. É isso. Não dá pra fazer mais do mesmo, né? E toda profissão tem suas dificuldades. Sem dúvida. É incrível. Trabalhar com eles não tem o que dizer. Não tem média. É maravilhoso sempre. Não, é interessante assim que veterinário de talento, de essência, ele tem uma coisa hipnótica com os bichinhos, né? A maioria dos bichinhos... A gente consegue dominar bem os bichinhos. Eles sabem. Eles se submetem com muito mais facilidade. Eu vejo isso. Mas é maravilhoso. Mas assim, a gente também tem medo. Você sabe que a gente tem medo, né? De vez em quando entra nos cachorros, eu falo... Eita merda. Peraí que eu vou chamar alguém pra me ajudar. Vou chamar alguém pra me ajudar. Como é que você resolve isso? Olha, se o cão for grande... Se for cão... Eu ainda tento. Pego, puxei, conversa com ele. Dá um peitinho. Eu vou por trás e coloco uma focinheira. Ou eu dou a focinheira pro próprio dono colocar, né? Agora, meu amigo, se for gato, eu chamo alguém de gato. Porque gato... Gato nem tem osso, tá? É invertebrado. Porque se você pega, ele se solta e você apanha. Meu amor, ele é capaz de te dar cem mordidas em um segundo e você nem saber. Quando você vê, seu braço tá todo furado. Quando o gato não quer ser pego, não há quem vá pegar. Tem aquele cheirinho, né? O Bento, o Bento pouquinho... Poucas vezes o Bento saiu. O Bento é o cachorro. É o gatinho. É o gatinho, né? Claro, o gato. Que a Ana ama. Na verdade, o Bento vem de uma história muito... Eu tava viajando com a Ana. E minha mãe foi levar um das minhas crias lindas no veterinário. Dos cachorrinhos no veterinário. E aí tinha uma senhora na recepção. Dizendo... Ah, eu trouxe aqui pra ver se alguém quer. Porque eu comprei, mas não gostei. E... Ah, eu achei que ia gostar, mas não gostei. E vou botar aqui. E aí, quando minha mãe olhou... A gente nunca, na história da vida da gente... Já teve um papagaio. Mas nunca gato. Nunca gato. E cachorro foi a vida toda. Igual você. Eu já nasci com cachorro. Né? E... Era xereta e... Que era uma raça que eu acho que nem tem tanto mais... Piquinês? Piquinês. Todo mundo quando fala... É uma raça que não tem mais. Piquinês. Piquinês. Não tem... Piquinês, exatamente. Era xereta e o swing. Lindos. A gente começou. Depois foi o Hulk, que foi um fila. E o papagaio, que roubaram de uma mamãe. E aí, a vida toda sempre foi cachorro. Cachorro, 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 cachorro. E aí, mamãe liga. A gente veja... Levou o gato pra casa. Pra Ana, que assim... Claro, fica assim. Não, vamos lá. Vamos chamar de Bento. Vamos chamar de Bento. É a Ana que deu o nome. Ainda nem... A gente não tinha visto a casa. O Bento é o quê? É um persa? É um... Exótico. É o Garfield. O veterinário disse que ele é o Garfield. E ele faz aquela cara, realmente, do Garfield. Não, ele é muito cedido. Muito gatinho, muito querido. E ele é branco, branco, branco. Muito querido. Com os olhos azuis. E, gente... Fala pra mim, a personalidade do gato não é diferenciada? Muito. E é isso que eu estranho muito. Sensacional. Porque ele vem a hora que ele quer. Mas, no mesmo tempo, hoje, assim, eu acho... A Ana fala que ele deve ter alguma patologia. Espectra autista. Porque, assim... Ele tem uma hipersensibilidade. Eu não sei se ele aprende... Ele chegou numa casa que já tinha três, né? Então, ele... Ele se adaptou, eu acho, com aquele meio. Porque ele come na mesma hora que os outros comem. O que eu sei de gato... Eu posso estar falando besteira, gente. Porque eu sei que tem gente que entende muito de gato. Mas, assim... Ele come de manhã. Na hora... Ele me acorda. Ele é o primeiro a bater no meu rosto. Aí, eu boto a comida dele e boto dos cachorros. Aí, eles comem. Depois, ele não come mais aquela comida. Se sobrou, ele não come mais. É, o cheiro acabou, né? E, à noite... O cheiro acabou. E, à noite, ele só... Só quando eu chego, que aí ele vai comer de novo, junto com os outros. Então, aquela coisa que o gato fica ali com aquela comida o dia todo... O meu, não. O meu só come naquela hora. Não, mas ele é bem diferenciado. É muito diferente. Ele é bem diferenciado. E o gato é assim... A gente brinca, né? Se o gato viu o fundo do pote porque tá faltando um mangrão, ele vai olhar... É. Tipo, eu te olho assim... Você não tá me dando comida, não? É. É, tem uma reação, assim... Mas ele te olha... Uma soberba... Eu acho que tem temperamentos, não sei. Mas o cachorro, é isso que eu tô falando, ele tem uma ligação com o ser humano. E isso que você tá falando de doença, tem uma coisa tão interessante, tem um estudo, um estudo científico, que botava assim, qual é o animal que reproduz doenças psiquiátricas humanas. Aí vinha a chimpanzeta, tatá, 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 e por último vinha a cachorra. A esposa era cachorro. Cachorro é o único animal que reproduz, por exemplo, a nossa depressão. O quadro é idêntico. Assim, é engraçado. Às vezes entra uma pessoa muito ansiosa na consulta. Não, doutora, por favor, pelo amor de Deus, ela não tá bem. Eu tô muito preocupada. Deixa eu te mostrar os exames. Calma, senta aqui, vamos conversar. Não, doutora, porque eu tô muito nervosa. E a cachorra tá assim, ó. É igualzinha. Ela fala, olha, você tá passando sua ansiedade pra ela. Aí eu falo, não pega a ansiedade da sua mãe. Você não tem nada a ver com isso. Deixa ela tratar da ansiedade dela. Você não precisa ser igual a ela. E a cachorra tá assim, ó. Vibrando na mesma energia. Eu falo, tá vendo? Ó, você tá desandando o paciente aqui. E às vezes, não, doutora, porque ela não quer comer. Quando eu sair de casa, ela tá ansiosa que você chegue. É, mas essa coisa da depressão que a Ana falou... É o quadro mais parecido mesmo. Porque quando o Tom Tom faleceu, todos eles deprimiram muito. Eles não comeram. Isso acontece muito. E enquanto eu fiquei naquele luto, eles ficaram também. E o Bento. Sim. Que eu fiquei apavorado com o Bento. Porque os dois dormiam juntos. Companheiros. E brincavam muito juntos. Os outros sempre ficaram na parte de baixo. Mas o Tom Tom, ele tinha acesso aos dois cômodos da casa. E foi impressionante. Eu falei, o Bento vai morrer. A gente fica em luto e eles também. O gato ficou muito mal. A gente fica e para de comer. Quando são muito ligados, isso é verdade. E eles falam, doutora, eu não sei mais o que fazer. Desde que fulaninho morreu, ele tá assim. Ou fulaninha morreu. Eu falo, dá o tempo dele. A gente também tem o tempo. Eu acho que... Olha, gente, o Papa Francisco decretou que o cachorro tem alma. Eu também acredito. Tá bom pra mim, tá ótimo. .com.br O Papa falou, a gente acata.com.br Você acha que vai vir perfeito e vai vir menor do que a gente? Vai vir igual ou melhor. Eu também acho. Não tem como a gente falar que tem alma e um ser perfeito desse. Como diz a menina que trabalha em casa. Já tô na sétima camada, passaram da gente lá. Ela já tá na camada. Ela fala, olha, eles quando morrem nem ficam ali esperando. Já estão lá na sétima camada. E olha, eu vou falar assim. Eu sou muito espiritualizado. E podem até me condenar agora. Mas eu acho que eles têm a alma, sim. E acho que tem uma coisa com a reencarnação. Podem até não acreditar. Chico Xavier falava isso. Quantas coisas a gente tem pra provar isso? A gente tem um amigo... Aí a gente tá citando pessoas. Mas Chico Xavier teve uma cachorra que chamava Bolinha. O nome da cachorra do meu pai. Bolinha. Aí Bolinha morreu. Ele ficou muito triste. E um dia ele tava atendendo as pessoas, fazendo a psicografia. E isso pareceu uma vira-lata. A vira-lata pegou, né? Filhote. Subiu nele. Passou por todo mundo. Uma filha imensa. Subiu nele e começou a fazer assim. E a Bolinha fazia isso. Pra chamar ele pra almoçar. Ele falou, Bolinha, você voltou. E eu acredito nisso. Eu acredito totalmente nisso. Quantas pessoas já falam. Doutora, é porque esse aqui faz as mesmas coisas do outro cachorro? Eu acredito. Pode ocorrer mesmo. Claro que vai. Quando o Tonton foi, o André, que é um amigo nosso. Ele é cachorreiro total, né? Ele mandou um texto lindo pra mim. Eu chorei muito na hora. Mas assim, entendi aquilo. Gente, André Marques. André Marques, é. Ela salvou. Ela salvou Banha. Da gorda. Da gorda. Da gorda. Da gorda. Da gorda. A manha gostosa também, mas da gorda. Conta essa história de gorda. A André... Gorda é uma... Gorda é uma canicorça. É uma canicorça. Foi ele que me acolheu muito. Foi. Não, o André, ele nasceu pra ter cachorro, né? Ele nasceu. Nasceu pra ser cachorro. Eu acho que ele nasceu pra ser. E acho que é a melhor pessoa do mundo pra te acolher. Gente... No mesmo tempo que ele sofre com os dedos... Você já viu o André chorando com o cachorro? Já. Eu vi no dia que eu conheci o André. Chora, chora. Muito. E assim, ele tava... Ele tremia. Doutora... Não, mas eu fiquei entre a cruz e a espada nessa história. Eu lembro. Porque o André chegou... Conta essa história. Conta essa história. O André chegou na clínica. E ele tem um veterinário lá na clínica. O doutor Tiago. Querido. Muito competente. E falou assim, olha, Tiago... Caiu um pote de vidro lá em casa com... Acho que era... Torta de batata com carne. Alguma coisa assim. E gorda lambeu tudo. Inclusive os vidros. Os cacos de vidro. Você lembra, gente? Eu lembro dessa história. E aí, me ligou. Falei, procura a raiz. Foi desesperador. Chegou na clínica. Radiografaram. Aquele estômago enorme. Cheio de comida. Conicô, você é grande. Ele é enorme. É tipo um doga alemão. É. E aí, radiografaram. E aí, me chamaram. E eu não tinha visto o André. Aí, eu entrei dentro da salinha de lado. E eu... Eu não entraria, não. Aí, todo mundo melhou. Por quê? Eu falei, gente, tá cheio de comida. Se for uma cirurgia, vai ser uma cirurgia muito suja. Vai sair muita comida na cavidade. E os pedaços são muito grandes pra passar pelo cárdia. Pelo piloro, desculpa. Ai, mas o cachorro do André Marques, eu... Falei, olha, não mudaria a minha conduta. Fico mais nervosa. Fico mais nervosa com a figura pública. E aí, ele veio falar comigo super nervoso. Porque ele é... Ele desestabiliza. Não, apaixonado. E aí, todo mundo falou. Ai, você tem certeza? Eu falei, olha, eu tenho certeza. Você dormiu? Você dormiu? Dormiu, não. Oito da manhã, eu estava lá. Falei, radiografa a gorda. Radiografou? A única coisa que não tinha passado eram os vidros. Falei, vamos entrar agora. Passou. Passou. Aí, vamos entrar agora. Quando anestesiou, provavelmente... Provavelmente não. Passou os pedacinhos menores dos vidros. Os grandes ficaram. Eu tirei tudo. Tirei até uma tampinha de garrafa. Tirei uma tampinha de garrafa. Tirei uma tampinha de cerveja. E tinha, não. E tinha também... Uma mecha também. Uma cordão. Feito uma corda. Tinha um monte de coisa, né? Que a gente foi um aviso, assim. A gorda já estava gorda de tanta coisa. E foi muito engraçado. Eu tirei tudo. Falei, André, agora você vem radiografar. Porque os pequenos pedaços vão ficar saindo nas fezes. André virou o especialista de fezes daquela semana. Ele botava o cachorro pra fazer. Todo cocô que saía. Ele lavava, peneirava. Doutora, saiu isso. Pra tirar o caco de vidro. Gorda tá ótima. Tá maravilhosa. Pleníssima. Perfeita. Não precisa ser operada. André virou um amigaço. Me dá dicas, inclusive, né? Sobre cuidados de cachorro. Comida de tudo. Comida de tudo. E assim, e às vezes eu, quando eu frequento, né? O restaurante dele, ele fala assim. Doutora, esse osso aqui, eu posso dar pra aquele da Lihoy? Eu falei, pode, pode sim. Esse osso tá grande ali. Não faço nada sem a supervisão. Você é um querido, mas ele não deixa de agradar o cachorro. Eu não sei se a Ana vai lembrar disso. Total. Por exemplo, André, se a namorada não aceitar o cachorro, não vai. Não é namorada. Nem vai virar namorada. É. Mas isso é muito engraçado, né? Nós fomos no The Voice, né? O filtro. Na reta final do The Voice Kids, logo quando ele tava no The Voice Kids. Tava apresentando. Gente, mas a Ana me deu uma catucada que foi muito engraçada. A menininha foi eliminada. Uma das finalistas. Uma das finalistas foi eliminada. Então ele já ficou abalado. Porque não tinha como. Não, mas até ali não. Ele tava normal. Ele tava bem. Tipo assim, olha, a vida é assim. Tá, 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 tá. Aí ela, mas eu tô triste, sabe? Eu tô chorando por isso, não. Porque hoje eu não cantei bem. Aí ele, por quê? Você não cantou bem? Tá gripada? Não, minha cachorra morreu. O André fez assim. Gente, ele foi... Ah, não. Os olhos. Aí ele falou, não, eu suporto tudo. Mas cachorro ficando mal. A gente não pode falar dos outros cães do André. Às vezes a gente tá conversando, não sei o que. Aí ele lembra de uma. Aí ele, peraí, raiz um minuto. Aí eu falei, ai, André, pelo amor de Deus. Aí ele dá uma engasgada e eu... Os olhos enchem. Aí eu já olho pro outro lado, porque se chorar eu choro. Os olhos enchem de milagre. É, ele passou, passou. Vamos continuar eu, pelo amor de Deus, André. É inacreditável. Porque é emocional total. Eu acho que se ele não fosse esse talento artístico que ele tem de apresentador, eu acho que ele ia ser um ótimo veterinário. Porque realmente ele fala de tudo. Foi o que você falou. Ele te dá dicas maravilhosas. E ele nesse dia, assim... E a casa dele é toda... Pensada nos cachorros. Pensada nos cachorros. Nos cachorros. O entretenimento lá é dos cachorros. Dos cachorros. Exatamente. Não, e tem uma coisa. Agora, as cachorros estão mais velhas, né? Ele pegou... Ele chama... Você sabe como é que ele chama? Ele fala... Tô indo aí com o meu asilo. É, exatamente. E aí... E tão durando bem, né? Ele cuida muito bem. Não, pra quê? Pra... Faz check-up. Faz tudo. E aí, ele falou assim... Agora eu vou ter que... A cama vai ter que ficar no chão. Porque elas não tão mais conseguindo subir na cama. E a cama vai pro chão. E se tiver que dormir no chão, já não vai. Vai, vai. Não sobra cama pra ele dormir. Ele é sensacional, André. É exatamente isso. E eu conheci ele nesse momento louco, assim... Ficamos super amigos e é isso. E alguém deve ter dado esse texto pra ele. Que foi um texto que me aconselhou. E aí, no final, ele falou assim... Doutor, você quer um cachorrinho? Porque eu tenho que te perguntar. Porque por mim, eu já tô comprando. Só que já tinha uma outra paciente. Que tava ali na hora. Eu fiquei os dois dias. A Ana me preparou. Falou, não, volta só no terceiro. Mas não adiantava. Eu continuava. Aí, essa paciente me deu. O cachorro. E aí, é impressionante. Eu falei, não, André, obrigado. Porque eu já tento. Senão, eu ia ficar uma fila. Com certeza. Que nem lá em casa. Todo mundo... Todo mundo queria dar. Aí, o Theo chegou. E aí, eu volto. Essa coisa, assim, bateu direitinho com a coisa. Todos ficaram, assim, meio cabreados lá embaixo. E quando o Theo subiu pra dormir, que era pequenininho comigo. A mudança do Bento, assim, de humor, que é o gato, com ele, o Bento adotou ele como filho e começou a ter os comportamentos iguais o que o TomTom tinha. É impressionante. E a única diferença é que o TomTom era maior e o Theo é muito pequenininho. É bem menor. Entendeu? Mas, assim, é atentado, é encapetado, implica com todo mundo e perturba o Bento. Tem a mesma personalidade. A mesma personalidade. Foi só uma substituição mesmo. Eu vou descansar mesmo, vou mandar outra aqui. Exatamente. Tô voltando, tô voltando. O Espírito já tá reencarnando. Já tava voltando ali naquele momento. E teve um dia que a Ana... A Ana tem umas coisas, assim, que ela... Ela tem uma fé, né? Em Deus, num Criador, mas ela não tem... Ah, vou na igreja, vou ali. Não tem nenhuma religião. Tá em você. É, tá nela. Tá nela. E eu acho que agora, assim, quanto mais o amadurecimento tá chegando, ela parece que tem umas coisas, assim, ela fala... Tipo, assim, falou uma coisa comigo, na semana seguinte parece, assim, que sai uma notícia daquilo que ela falou. Sabe? Não leve tão acerto. Tô falando pra isso. Não, mas é verdade. Se você quiser no final, a gente pode fazer isso. E aí, ela foi e falou assim... Alex, eu tava lavando louça e a Nana tinha uma posição certa de ficar no sofá dessa casa onde a Ana mora. Que ele era aquele sofazão, assim, mas atrás ele tinha aquela parte. Ela ficava deitada ali. Me olhando. Olhando. E aí, a Ana tá lavando louça e, de repente, a Nana... Ela lembrou da Nana. E aí, ela vira pra trás pra ver o local onde a Nana ficava. Quando olhou, a cachorrinha tava lá. A nova. Igualzinha. Igualzinha. A da mesma raça que ganhou agora. Igualzinha. Como é que pode, né? Não. E ninguém ensina. Não. Não tem como. Não tem como ensinar aquilo pra ela. Ninguém falou, olha, deita aqui. Então, eu acho que tem um... É total. Elas são encomendadas. Pensou, olhou e tava ali. Assim, uma coisa energética. A gente sente, né? A gente sente também. É um jeitinho que olha, né? Vibra. Não. Vibra. Vamos deixar a convidada falar. A gente vibra eles. Eles vibram a gente. Exatamente. Você não para e fala assim, isso aqui foi feito pra mim. Lá que ela foi feita pra mim. Não sei explicar. É uma coisa. A gente se encontra. Eu sei o que ela gosta. Quando eu não tô bem, ela sabe que eu não tô bem. Ela nem me chama. Eu vou entrar pra fazer uma aula, fazer uma palestra. Ela está ali do ladinho, quietinha. Sem incomodar. Ela não incomoda. E quando ela sabe que... Inspirando. Tá aí, inspirando. Tá aí, perfeita ali, virando, sabe? Aquele momento... As pessoas são loucas nela, tá? As pessoas... Às vezes falam assim, doutora... Ela é uma graça. E a Galá, que você não vai trazer a Galá, que não? Falei, gente, aqui é um hospital, tá? Minha cachorra é saudável. Falei, trazendo ela aqui pro hospital, pra quê? Pra vocês ficarem passando um monte de coisa pra ela. Ela é saudável daquele jeito. Já é ceg surda, pelo amor de Deus. Eu não quero que ela tenha mais nada. Eu quero que ela viva o tempo que Deus permitir que ela viva. Então assim, a Galá, que ela veio sob encomenda. Sob encomenda. Minha personalidade é dela. Pode chamar de Rai, né? Claro, somos amigos. Rai, é assim... Me conta uma história... Assim, tipo essa que a gente contou do André, assim, da banha. Assim, qual foi a mais exótica que você foi fazer uma endoscopia, não sabe o que que é, e encontra, assim... Você quer uma engraçada ou você quer uma triste? Não, vamos na engraçada primeiro. É, engraçada primeiro. Engraçada primeiro. Triste depois. Fui chamada pra fazer uma endoscopia, aí chegou um bombadão. Posso falar assim? Pode, claro. Portão, bonitão, bombadão, bonitão, tal, sarado, com cachorro pequeno, um cão pequeno, né? Agora eu não vou lembrar qual era a raça do cachorro. Enfim, até o final eu vou tentar lembrar. Olha, ele comeu um corpo estranho, já fiz a radiografia e a ultra, e me encaminharam pra senhora. Falei, ok, vamos entrar, vamos entrar. E eu entrei, fico olhando, e eu falei, o que que é isso? Aí eu falava, gente, você tá estranho. Na radiografia e na... Não, lá vem a endoscopia já. Ah, tá, tá. Fui lá, entrei com o tubo. Porque não dava pra ver pelo... Não dá, tem uma sombra, não apareceu no raio-x e na ultra tinha uma sombra. Entrei com o endoscópio, igualzinho, passa na boca, faz o caminho da comida. Faz a sedação. Faz uma sedaçãozinha, entrei com o endoscópio, não faz nenhum corte, nenhuma lesão, entrei. Pum, identifiquei uma coisa azul. No estômago já. Dentro do estômago. Do estômago, tá. Grande, sabe? Eu falei, gente, o que que é isso? Ah, eu fiquei olhando. Aí sempre tem muita gente dentro da sala, porque é uma curiosidade muito grande, né? O que será? É Kinder Ovo, né? Surpresinha. Kinder Ovo? E aí, peguei uma alça lá, lacei e comecei a puxar. Quando sai da boca, adivinha o que era? O quê? Um vibrador. Ah! Azul! Azul! Podia ser uma outra cor? Um vibrador. Aí eu falei, gente, e agora como é que eu vou devolver isso? Eu tô muito sem graça, porque era um homem, todo bonito. E ele não tava lá, né? Não, ele deixou, voltou. Eu mandei uma foto no WhatsApp, falei, era isso aqui. Não, era isso mesmo aí, ó. Não, identificou. Ai, graças a Deus. Não quis falar. Exatamente, né? Ele identificou. Numa recepção cheia, assim, né? O cachorro era pequeno. O cachorro era pequeno. O Ana... O vibrador era grande. Era um tamanho legal. Gente, isso me lembrou... Era interessante. Isso me lembrou... Você entende mais. Eu fazia enfermagem, né? Quer dizer, eu fiz enfermagem. E depois que eu fui pra psicologia, também foi engenharia. Foi um processo assim. E aí eu lembro que no hospital escola, e isso você vai saber melhor. Quando tem caso, assim, interessante, toca-se uma sirene, alguma coisa pros alunos ficarem, né? Menino, era um sábado, e a gente tava na Santa Casa de Misericórdia. E tocaram a sirene. Então foi todo mundo que é estudante, foi pra... Não fica ali dentro, né? Você fica numa ala, porque o professor vai explicando. E aí começou aquele diálogo. A Ana, de repente, deve saber, porque trabalhou em emergência. E aí... Menino, aí o médico começou. Mas como que foi isso? Era um espanador. Parecia uma galinha. Entendeu? Pra fora, só as penas, assim. Espanador, se lembra? Espanador antigo. E aí, o paciente foi e colocou assim, ah, foi um assalto e maltratário e tal, não sei o quê. E aí, ficou todo mundo, né? Na arena. Muito constrangida. Ai, meu Deus. Ai, coitado. Ai, meu Deus. Não sei como que o Rio tá. Não sei o quê, aquela coisa. Daqui a pouco, quando tirou, eu só escutei o professor falar assim, mas que bandido bom botou até o preservativo. Pera, gente. Aí eu queria até perguntar, depois dessa história da raiva... Foi uma pergunta que não quer calar. O vibrador estava com o preservativo? Não estava com o preservativo. Inclusive, já tirei o preservativo. Mas aí, quando eu vou tirar só o preservativo... E a pessoa já me fala, doutora, eu tô muito sem graça. Normalmente, a mulher, coitada, ela sofre mais, né? Então, ele mexeu no lixo. Pode ter preservativo, pode ser... Aí, eu falo assim, a única coisa que eu quero saber é, tá amarrado? Porque se tiver todo mundo boiando lá, não vai ser legal. Aí, a pessoa não... Gente, ela ainda é muito... Tá amarrada. Tá amarrada. Mas tá com nozinho, né? Pra descontrair. A pessoa vê que tá tudo bem, tá tudo leve, né? Mas assim, entre essas coisas, isso daí é de boa. Agora, você quer ver uma coisa que ninguém pensa que é sufoco e é sufoco? O B. Ah, porque o AB é lixa. Aumenta, então, a mãe. Aumenta muito. E eles catam lixo, né? Certeza. Adoram cheiros. Principalmente cheiros humanos. Exatamente. Por isso que eles comem meia, calcinho. Eles nos adoram. Eles amam, eles querem a gente dentro deles. Exatamente. E já me chamaram pra fazer a remoção do OB. E na hora de tirar, eu falei, gente, por um milímetro, acho que já não saia mais. Ele foi crescendo, 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 crescendo. Exatamente, vai pra cirurgia. Se não tirar, vai pra cirurgia. Uma translocação bacteriana, paciente internado. Mas funcionou, deu certo. Mas assim, é um perrengue. Não é tubo digestivo. O risco de septicemia. Com certeza. De vazar pro peritônio. Então, assim, existem coisas dentro da rotina que ninguém acredita, né? Eu já tirei fone de ouvido. Fone de ouvido? Fone de ouvido. Aqueles pequenininhos. E esses erpólios, sim. Já tirei prego, já tirei agulha. Sabe, a pessoa tá costurando, aí cai alguma coisa no chão. O cachorro vê o que caiu, ele quer botar na boca. Ele não quer saber o que é. Ele quer chegar primeiro e engolir? Já aconteceu isso. Já precisei entrar pra tirar um bife. Uma carne. Por quê? Porque o cachorro, no desespero, pegou daquelas tigelinhas. Sabe quando a pessoa compra aqueles potinhos? Engoliu inteiro. Então, ele tava tipo... Não conseguia respirar. Porque tava entalado. Então, assim, por mais que fizesse digestão, quanto tempo eu ia ter que ficar ali pra fazer uma digestão? Então, eu tive que entrar... Não, eu ia fazer uma sucesso respiratória. Exatamente. Eu tive que entrar pra tirar, porque era inteiro. Ele não mastigou. Então, assim, a gente fica tirando umas coisas muito loucas. Brinquedos, cachorros, a gente tira. Agora, tem uma coisa que eu fui descobrir depois que eu fui ser pai de pet sozinho, né? Porque uma coisa... Eu vivia na casa de todo mundo. Depois eu fui morar sozinho e ser pai de um pet sozinho. Aí, uma amiga minha foi lá pra casa e ele... Filhote ainda. Minha filha... A gente saiu. Ele foi... Atacou a bolsa dela. Foi o primeiro susto que ele me deu. Comi uma cartela de remédio da tireoide. Cintroide. Ringo. Cintroide pura. O ringo é... Ah, minha filha, a gente correu com ele. Foi uma correria e tal, não sei o que. Mas tudo ficou bem. É, faz uma labaricática. Mas isso, assim... Foi uma surpresa. Uma santa ignorância que eu vou falar agora e que eu acho que todo mundo tem que tomar muito cuidado. Chocolate. Eu não sabia. E quando ele comeu... Eu fiquei achando... Pois são os alimentos que definitivamente não pode... A gente não pode. Dar pra cachorro. O ideal, pra não ter erro, é a gente não humanizar... Isso. Hábitos. Hábitos alimentares. Porque, assim, vamos combinar? Todo dia, se você deixar, você come um chocolatezinho. O chocolate, quanto mais puro, mais tóxico. Pronto. Pra eles, né? Pra eles. Então, assim, já aconteceu de eu pegar um paciente... Doutora, comeu chocolate. Mas qual era o chocolate? Eu pergunto. Sim, sim. Porque vai que eu gosto também. Tô brincando. Qual era o chocolate? Olha, era um 50%. Provavelmente não vai ter nada. Não, doutora. Era um 85%. Aí já liga um alerta. Por quê? Ele já vai ter muito mais da substância que vai ser tóxica. Tirando isso... Qual é a substância tóxica? Agora eu não vou lembrar. Você não vai lembrar. Mas não é o cacau em si. Não, ela tá dentro do cacau. Nem a gordura. Tá dentro do cacau. Tá dentro do cacau. Mas a gordura, não. Você tá falando do chocolate... A gordura vai dar no máximo uma dor de barriga, uma pancreatite. A gente resolve. Mas não é uma coisa totalmente tóxica. É tóxica. É do cacau. E é super tóxico. Por isso, quanto mais concentrado... É tipo um veneno. Quanto mais concentrado... Que é oposto pra gente, né? Pra gente não faz mal, né? Quanto mais... Você sabe uma coisa que faz muito mal pra eles? Que a gente come todo dia. Alho e cebola. Causa hemólise no sangue. Destrói a célula do sangue. Por isso que quando eles estão mais assim... Com dor de barriga ou alguma coisa... Vocês sempre aconselham. Faz um arrozinho na água. Água e sal. Água e sal. Uma cenourinha no máximo. Mas não bota tempero. Não pode. A gente sabe que... Cebola e alho... De jeito nenhum. De forma alguma. Existem hoje... Alguns nutracêuticos que levam... Alho desidratado a tal temperatura... Porque eles tiram o que faz mal. Mas assim... Você não vai fazer isso em casa. Não vale a pena. Não vale a pena você ter isso em casa, sabe? Então assim... É... Esse tipo de comida... O chocolate... O alho... A cebola... A carambola... Várias plantas... Carambola. Uva não é legal. Mas assim... A minha já roubou uva e não aconteceu nada. Mas assim... A um do aquele amor comeu uma uva. É tudo bem. É desproporcional, né? Mas talvez um cão pequeno... Poderia ter dado muito errado, né? A carambola... Planta tóxica. Tem um monte, né? Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode. É. O nome já fala, né? Eu fico de olho agora em Leleco. Leleco é o novo filho da casa. É o papagaio. Desce machucando tudo. Porque dizem que como se fossem vários vidrinhos, né? Vai cortando tudo. É. Comigo Ninguém Pode. Comigo Ninguém Pode. É como se fossem vários vidrinhos. Vai descendo, vai cortando tudo. Eu sabia que era veneno. Mas não sabia que era... É assim... Eles são terríveis. Eu já atendi uma vez por endoscopia um cão que tava vomitando sangue porque ele bebeu água sanitária. Ai. Então imagina que loucura. Nossa, e é um cheiro forte, né? Como que... Mas eles gostam de cheiro. Eles são curiosos, né? Eles são muito curiosos. Exatamente. Aí você vai lá, lambeu. Aí viu que a pessoa mexeu de novo. Ele vai lá, lambeu de novo. Quando viu, lambeu um monte. Começou a passar mal. Então assim, tem que lembrar que a gente pega as coisas, analisa. Eles, pra analisar, eles botam a boca. Exatamente. Já vai ingerindo. Já ingeriu. Exatamente. E aí, quando você vai ver alguma coisa que fez muito mal pra ele. E aí, é aquela correria, né? Ao mesmo tempo, já tá absorvendo porque a mucosa da boca é uma potência, né? Tudo de ruim que encosta ali, ela absorve. E rápido, né? E é muito rápido. Muito rápido da absorção. Então, eles são terríveis. Eles são terríveis. Por isso que eu falo, quando o cão é daquele que passeia com a carinha colada no chão, passeia de focinheira. É triste, mas é mais barato. Porque se passar mal, é perrengue. Porque eles vão pegando. Eles vão... Ninguém vê. A linguinha vai pra fora, ó. Uma coisa que eu aprendi com a pediatra... Vou lambendo, né? É. São espertos. Ela sempre falou assim, não vai. Porque na época que eu comecei, eu morava em Niterói, Campo de São Bento. Ela falava, podem me chamar de chata, mas os meus eu gosto, tal, não sei o quê. Eu nunca levei eles pra passear. E ela me ensinou uma coisa que a gente, no dia a dia, não para. E na zona suda aqui do Rio, a gente vê muito, tipo... Ah, porque tá dando barata, tá dando rato aqui, não sei o quê, naqueles jardinzinhos. Veneno. Veneno. Veneno pra rato. E eu falei, gente, isso é... Eu nem pensar. Eles só andam de carro no meu colo. Porque eu tenho desesperador. Não, mas também calma. É um equilíbrio, um equilíbrio. É um equilíbrio. É um equilíbrio. Calma, calma. Mas eu entendo que é desesperador. Quando a pessoa chega lá e relatando que isso possa ter acontecido, a gente já liga o alerta. Por exemplo, ali adora passear na graminha do condomínio. A gente já sabe que graminha de condomínio normalmente tem veneno, né? Pra rato. Então, principalmente pra rato. Pra rato sangrando, né? Exatamente, né? Dependendo da ingestão. Ela lesiona todo o trato gastrointestinal. Mas aí uma coisa engraçada. Você falou isso. Você sabe onde tem a maior casuística de leptospirose, então? Onde? Onde? Copacabana. É mesmo. Olha. Que é o xixi do rato. Porque lá tem muito... As pessoas realmente deixam muito lixo acumulado, né? É verdade. Você já repara que tem muito rato em Copacabana? E assim, o rato, quando ele bebe ou come, ele urina ao mesmo tempo, né? Então, onde ele para pra comer, beber alguma coisa, ele tá sempre urinando. E os cães, eles são muito curiosos, né? Lógico, pessoas que têm quintal, né? Sítios também estão muito propícios, né? Muito mais do que uma pessoa que mora numa cobertura ou dentro de um apartamento. Mas Copacabana tem muito. E assim, Copacabana é maravilhoso. E eu já peguei muitos cães de Copacabana. O leptospirose. Olha. Bom saber. E o quadro é igual ao humano? Igual ao humano. Ele pode ficar ectérico, fazer insuficiência hepática, renal, gastroenterite. É grado. É, e pode até virar óbito. Exatamente. É igual ao humano. Não, o ser humano também é muito. É isso aí. É isso aí. E assim, às vezes, quando você vai conversar, você tem que ligar. Onde você mora? Eu moro em Copacabana. Eu sei que é difícil a gente pensar, mas lembra desse detalhe da casuística. Mas isso em Nova York também, né? Nova York tem muito rato. O índice de rato em Nova York é imenso. Eu só fui desculpar isso quando a gente foi lá, que ela não me falou isso. Eu falei, ela tá imenso. As fotos maravilhosasas daquela? É. Eu não ando no metrô em Nova York. E aí ela começou. Você sabia? Isso assim, a gente não é no Nova York. Uma curiosidade. Uma concentração de ratos numa cidade. Aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, eles comem biscoito globo. E lá? Não, lá não sei. Será que eles pra contar Starbucks? Eu acho que eles comem alguma coisa aqui. E se você olhar, eles estão sempre com biscoito globo. Ou seja, eles são muito cariocas, né? Eles estão sempre com pacotinho de biscoito globo, né? Os ratinhos daqui são. É impressionante. Eles são muito espertos, né? É típico da praia, né? Super esperto. Biscoito carioca é maravilhoso. Ah, e a história, porque eu guardo bem as coisas. E teve a história engraçada, que foi fenômeno... E atriz. E é triste, né? Ah, é triste. Mas eu acho que é importante também. É importante. Eu acho que fica como um alerta, né? Peguei uma pacientezinha que engoliu um pedacinho de osso que foi dado pela família, né? Essas coisas de ficar dando pedacinho de... Osso natural. Osso natural. Osso de galinha que a gente tá comendo. Qualquer tipo de osso, né? A gente sabe que tem um risco. E já devia ter uns dois dias. Ela super engasgada, super incômoda, regurgitando, não conseguia comer. Levaram pra endoscopia. Fizemos uma radiografia. E a gente viu que, de fato, o osso tava no esôfago, né? E aí, quando... Antes de entrar, toda vez que é um corpo estranho esofágico, o cenário muda pra mal. Né? Esôfago é bem diferente. É super sensível. Porque é sensível, ele é estreito. É diferente do estômago. Você faz uma estenose. Imagina, se ele travou ali, ele tá impressionando a parede do esôfago. Tá dilatando. Exatamente. Fica mais frágil mesmo. Fica frágil. E a gente... Né? Eu pintei o pior cenário e tudo mais. Mas quando eu tirei, o esôfago estava totalmente lacerado. Totalmente. Já tinha entrado esquemia, né? Já tinha entrado esquemia. E fez contaminação dentro do tórax. Fez pneumotórax também, né? Então, assim, a gente perdeu esse paciente. E foi muito triste. Porque ele voltou, falou com a família e depois ele morreu. Então, assim, a gente quer salvar todos. Mas, nesse caso, foi horrível. E corpo estranho esofágico é emergência na hora. Não pode esperar. E uma coisa que eu ainda criança, eu lembro do Hulk. Posso estar enganado. Mas sempre falaram assim, toma cuidado com o osso de galinha pra dar. Muito pontudo, né? Porque é muito pontudo, né? Muito pontudo. As pessoas que defendem a alimentação natural com ossos, elas falam que você quer dar osso, não mexe no osso no sentido de congelar a cozinha, fritar aça. Deixa ele mais natural. Porque, de fato, na natureza, eles pegavam as presas, o passarinho, o ratinho e tudo mais. E eles não morriam engasgados. Ou a gente não achava eles engasgados pelos cantos mortos. Né? Então, assim, como eles vão comer um osso que ele foi, teve a sua estrutura modificada por um calor, por um congelamento, eles podem se machucar. Né? E tem uma coisa que as pessoas falam, né? Ué, doutora, mas na minha época, né? Cachorro comia isso, comia aquilo. Então, por que que o cachorro da rua não morre quando ele mexe no lixo? Eu falo, ele morre sim. A gente não sabe. Você não acompanha ele uma semana pra saber. Você tá vendo ele ali atravessando a rua todo fortão. Daqui a pouco. No dia seguinte, pode ser que ele nem esteja vivo. Exatamente. E você não vai estar mais lá com ele. E você não vai estar lá. Você vai ter a memória linda dele atravessando a rua, olhando pra um lado e pro outro. Exatamente. Não mais nada. Então, assim, é um alerta. Eu sei que tudo que a gente come, a gente quer oferecer. Mas não dá. Por exemplo, amendoim. Não, eles olham com aquela carinha. Jujubinha, não dá. Cuidado pra não cair na sua casa, tá? Não, mas acabou. Não pode. Não pode. Lá em casa, eu gosto de tratar, assim, comida natural ou a ração mesmo, top. Só que, Tom Tom também, que já se foi, mas tem uma tatuagem dele, né? Mas Tom Tom me ensinou muita coisa. Te entendo. Mas a Ana, nossa, eu não sabia se ela ia me acolher ou ela brigava. Porque ele começou a passar mal, do nada. E um vômito injato, aquela desespero. Aí eu liguei pra ela, mas chorando, porque, né? Essa estrutura, né? Aí ela, muito prática. Tá, você tá onde? Então vai pra tal lugar. Aí fui, tal, não sei o que. Aí ela já falando com o médico e tal. Aí, no dia seguinte, a gente foi visitar, que ele tinha que ficar lá. Sim, claro. Aí a médica veio toda educada. Mas você lembra o que você deu? Aí ela, o que você deu? Eu falei, não tem nada. Não tem nada. Aí ela, tá, a gente volta daqui a pouco. Ela foi lá pra minha casa. Ela achou. Ela rastreou e ela achou. A prova do crime era qual? Era o... Gente, eu vou ter que fazer o comercial. Mas era aquele biscoito amarelinho. Sei. De milho. Sei, sei. Que eu achava que aquilo era super natural. Então, às vezes... Super natural. Dura três anos na Gli Saco. É, é. Entendeu? Eu só não quero dizer o nome. Não, mas eu já identifiquei. Porque não tá me patrocinando aqui. Já identifiquei. Já consegui ver. Aí, menino, você quer ir ficar, Ana? De milho frito. É. Aff. A Ana conseguiu... Ela fez assim... Ela falou pra médica. Ela falou, eu estou indo lá na casa dele. Eu vou achar a prova do crime. E eu não consegui associar. Porque aquilo ali, pra mim, não era uma maldade. E foi aquilo. Ele ficou internado três dias, né, Ana? Foi. E é isso mesmo. Olha, você sabia que quando o cão, ele tá com trato gastrointestinal sensível, o que mais inflama ele é o frango? E o que a gente dá quando ele tá passando mal? Arrozinho com frango. Um arrozinho com frango. Ele não digere bem. É mais inflamatório. Olha esses pequenos detalhes. É melhor fazer com carninha moída. Com carninha de porco. Com carninha moída. Ou, às vezes... Carninha de porco. Carninha de porco funciona muito bem. O lombo suíno funciona muito bem. Mas, assim, quando o cão não quer comer a comida que ele come sempre, eu tento não mudar muito. Eu tento, por exemplo, se é uma raçãozinha, eu peço pra bater a própria ração e dar na seringuinha. Pra eu não causar uma alteração gastrointestinal do sentido... Dá mudança. Troquei a alimentação e vai piorar também. É. Eu tento evitar isso. Mas eu sei como eles ficam muito mais felizes comendo uma coisinha diferente, eu tentei entrar, sim, com uma alimentação, mas eu nunca tento usar o frango, não. Então, vamos lá, doutora. Engraçado isso. Seria, tipo, boto no liquidificador com um pouquinho de água mais quentinha pra... A própria do cozimento. Eu falo pra fazer uma canja, mas não usar o frango. E bate tudo e passa na seringuinha. E bota a raçãozinha dele. A própria ração. Exatamente. E bate. Exatamente. Cães que ficam seletivos. Porque quando a gente abre o paladar deles, por exemplo, cada dia a gente oferece uma coisa. Ele vai lembrar que comeu uma coisa gostosa. Por que ele vai comer a ração? Ele começa a falar, não, vou esperar outra coisa gostosa. Se eu não comer, ela vai me dar outra coisa gostosa. Tem cães que depois eles fazem isso com o dono e o dono não consegue, por exemplo, viajar, sair de casa, porque ele não vai comer se não tiver uma coisa gostosa. Eu falo, olha, quando você for cozinhar a sua comida, por exemplo, o seu franguinho, ou a sua tilápia, ou a sua carne bovina, ou a sua carne suína, pega essa água do cozimento e guarda sem o tempero. Por quê? Porque depois você bota na comidinha dele essa aguinha saborizada, ele vai estar se achando o máximo, achando que está comendo tudo, mas na verdade ele está comendo a raçãozinha dele. E está aproveitando. E está amando, e ele está sentindo o cheirinho da sua comida, e está assim, estou arrasando, estou comendo a comida da minha mãe, do meu pai. E funciona, e dá menos trabalho, porque isso você bota na porta da geladeira, né? E está lá. Funciona. A gente vê isso quando tem que enganar eles, tá? Porque eles enganam a gente. O tempo todo. Você não bota um comprimido num pedaço de alguma coisa, ele não faz? Eu sempre boto. A banana vai, o comprimido volta, né? É verdade, é assim mesmo. Eles sabem direitinho, né? Eles sabem tudo. É, eles sabem direitinho. A Galá, que é cegu surda, faz isso. Ninguém ensinou, ela nunca viu. Ninguém fazendo. Ela tem olfato, né? Eu boto na boca dela, ela engole a banana, o comprimido faz assim, eu falo, olha lá, gente. Joga pra fora. Safada. Aí eu faço uma endoscopia com a mão, né? Boto lá dentro do estômago dela. Ela deixa, né? Deixa, é um anjo. Tem nem quem reclamar. Ela é muito bonzinha. Perfeito. Você vai conhecer ela. Vou até amarrar ela antes de celebrar. Mas é engraçado, senão você vai roubar ela. É verdade, eu sou apaixonada. Ela é perfeita. Eu vou te mostrar uma foto, você vai cair pra frente. Ela é linda. Ela é linda. Ela é linda. Perfeitona. Muito, muito mesmo. E querida, né? Ela é... Todo mundo que chega lá, ela faz assim, olha. Tô cabeça. E é muito triste isso. Ela é muito querida. Você tá falando disso, assim, e eu fui lembrando, no meu prédio, né? Tem uma... Ah, é aquela bonitona, que é inteligente e abessa, mas é muito celulosa. Ai, border collie. Não, não, não. Australia Shepard. Não, é aquele que eu gosto de piscina. Golden Retriever. É um que... Muito cabeludão, mas é grandão, gente. Não, Golden. É Golden, Golden. Golden Retriever. Amarelo? É, aquele amarelão. É Golden. Aí eu vou, brinco com ela. Quando ela entra, ela recua. Aí eu perguntei à senhorinha, que cuida dela, uma senhorinha. Ela falou assim, ah, eu peguei ela, tem dois anos. Eu não sei mais ou menos a idade dela. Mas ela era feita de... Matriz? Matriz. Reprodução. E aí quando ela não pôde mais, eles descartaram. Abandonaram. Abandonaram. E aí ela pegou, né? E assim, tão docezinha, mas toda... Amedrotada. Gente, e aí a gente pensa assim, ah, eu quero ter aquele de raça, que é bonitinho e tal. Mas a história por trás daquele bonitinho que veio por você, né? É muito forte, né? É muito forte. A Galak, ela nunca sofreu. Pelo contrário. A Galak, ela é um dog alemão que nasceu numa casa muito boa, mas todos os filhotes nasceram cegos e surdos. E a dona, maravilhosa, ela é psicóloga, querida. A Ana também. E ela falou assim, ah, e olha, se você não quiser, não tem problema, a gente pode ficar com todos. E ela só deu pra gente muito legal, sabe? Mas as minhas duas vira-lata, eu achei elas no lixo, com o olhinho fechado ainda. Então, assim, foi um descarte total, né? Então, elas são muito gratas. Os cães, os gatos, eles são muito gratos. Gratidão, você vê no dia a dia. Eu até falo, se você quer aprender sobre gratidão, fala com eles. Você sai pra jogar o lixo na porta da frente, você volta a ter em festa. É verdade. Isso é uma coisa Poxa, isso é muita gratidão. É muita gratidão. Eu falo assim, eu chego em casa, todo dia eu tenho a sensação que eu sou a rainha da Inglaterra. Melhor pessoa do mundo. Alegria. É uma festa, mas uma festa. É aquela frase, né? Seja a pessoa que o seu cão acha que você é. Exatamente. Elas me veem muito melhor do que eu sou. É isso aí. Não, não. Sempre, sempre. E assim, eles não têm nada, né? Só a gente. É verdade. Eles só querem isso, é a nossa presença. A gente sai de casa, eles surtam. É. Tipo assim, pra onde ela vai? Ela vai me abandonar. Cada um apronta de uma forma nessa fase que a gente viaja muito pra palestra. Nossa. Um apronta e parece que um vai perturbando o outro. Bento, que é o mais quieto de todos, mas ele agora tá com essa mania. No dia que eu chego, ou ele faz xixi na minha cama, que não fez dessa vez, mas ele foi no berço do Theo e fez xixi. Ué, pra dizer que tô aqui, ué. É claro. Olha eu aqui, ó. Olha aqui. Não gostei. Eu não gostei. Presentei. Eu não gostei do que você fez. É muito engraçado. Mas no mesmo tempo, com muito amor. Tipo assim, olha, você não faça isso, que vai sempre acontecer isso. Pelo amor de Deus, você me abandonou por quê? O que eu te fiz? Tá dormindo fora de casa? Raíza, me conta um pouquinho da tua vida, assim. Infância, adolescência, fez engenharia. Pois é. Aí depois saiu. Conta essa trajetória. Vou contar. Eu, como eu falei, minha mãe, eu nasci, minha mãe adotou duas cachorrinhas, a Teteia e a Brigitte. Então é um pouco genético. Total. Minha mãe, ela é louca por bicho, né? E assim, eu lembro que minha mãe era dona de casa e ela saiu da casa, deixou de ser dona de casa pra ser dona de uma loja de ração, de um pet shop. Então eu cresci vendo isso, né? Eu tinha duas tendências na minha vida. Ou trabalhar com plantas, porque meu pai é paisagista, ou trabalhar com animais. Eu tava na boa, independente de qualquer lugar, né? E aí eu cresci, meus pais tinham muito medo de eu fazer veterinária. Ah, ai, olha, é muito sofrido, né? A gente perde mais do que ganha. E você não vai ser tão bem remunerada, porque a gente via muitas pessoas questionarem, reclamarem disso. Então, na época, eu acabei fazendo engenharia de produção. E aí no final do terceiro ano de engenharia, são quatro pra terminar, né? Falei, ai gente, olha, desculpa, mas eu não vou, me formar, eu não vou ficar fazendo plantinha, projetinho, não. Não dá pra mim. E aí eu fui na faculdade de veterinária e me matriculei. Nossa, como a minha mãe chorava. Filha, mas tá tudo errado. Eu, mãe, acredita em mim. E aí sim, na faculdade, engraçado, que na de engenharia, eu tirava dez em tudo. Na de veterinária, era seis, cinco. Eu falei, meu Deus, será que eu nasci pra isso? Que difícil. Mas é muito mais matéria, A gente estuda a anatomia do cachorro, do gato, do boi, da ave, do réptil. Isso cai na prova, tá? Que osso é esse? De qual espécie, qual região e qual o nome dessa estrutura do osso? Eu ficava, meu Deus do céu, medicina deve ser meio mais fácil. Medicina é mais fácil, porque é o corpo humano. Exatamente. E eu ficava pensando nisso. Então foram cinco anos muito pesados, e aí eu me formei, entrei no mercado de trabalho, e as pessoas continuam falando isso. Olha, é muito difícil. Eu vejo as pessoas falando, olha, dá tempo de desistir pra quem tá entrando, né? Mas assim, eu vejo isso fora da veterinária também. Eu vejo o médico falando isso pra uma pessoa que tá entrando na medicina, na psiquiatria, na arquitetura. Você tem que gostar, óbvio. Claro. Você gosta. Tem que ter talento, e tem que ter capacidade de se auto-renovar. Em qualquer lugar. Eu sempre digo, eu me reinvento de dez em dez anos. Teve uma época que eu falei assim, vou escrever. Eu não deixo de ser o que eu era. Agora que eu parei de... A sua essência você não perde. Não perco. Mas eu tô sempre... Tem alguma coisa a mais que eu não tô vendo. Tem alguma coisa a mais que tá me esperando. Ana, olha isso. O mundo tá mostrando pra gente que a gente não é nada. Exato. Cara, como dizem aí, tanta gente fazendo a vida, dentro de uma plataforma nova que tá saindo na internet, mudando a vida da família, por que que dentro da minha profissão eu não vou me reinventar num mundo tão maleável? Exatamente. As pessoas têm uma mentalidade muito antiga, né? Que era aquela coisa, seja funcionário público, você nunca vai ser demitido. Ok. Mas até os funcionários públicos, eles têm que se atualizar. eu tava falando disso essa semana, Ana, eu tava falando isso essa semana com o meu marido, eu falei assim, antigamente a nossa ideia de vida tranquila e vida estável era ser funcionário público. Hoje a gente tem uma prioridade que é ser dono do nosso tempo. Exatamente. Isso é impagável. E do nosso prazer. Nossa, isso é maravilhoso. Então buscar isso na profissão é perfeito. Não, veja bem, telefone e celular, de quanto em quanto tempo a gente tem que atualizar o sistema? Ah, cada meses, né? É. Meses. Antes era de seis e seis. Não atualiza não, pra você ver se não trava, você tem que trocar o aparelho. Por que que a gente não vai se atualizar? Exatamente. Então essa coisa de você fazer uma profissão e falar, ah, bom, me formei. Tô pronta. Não, você nunca tá pronta. Agora é isso. Você nunca estará pronta. Tem sempre alguém te ensinando todos os dias. É, mas isso é fantástico, eu adoro. Então assim, deixar de estudar. Nunca mais. Nunca mais. Você vai mudar. Por isso você tem que gostar muito. Muito. Senão vira assim, uma coisa. Um peso. Muito ruim. Um peso. Assim, é desagradável. Imagina você todos os dias fazer aquilo que você mais odeia. Horrível. Porque é a tua vida, né? É literalmente a tua vida. Você tá perdendo seu tempo ali, né? Que é tudo que a gente tem. Tempo. A gente veio pro mundo pra quê? Pra passar o nosso tempo. Exato. Crescer durante o nosso tempo. Viver o nosso tempo. Planejar, construir, transformar. E assim, qual foi o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Tocar pessoas? Salvar vidas? Mudar ambientes, né? Realizar sonhos. Assim, o sonho das pessoas é ter uma casa linda. Eu sou arquiteto. Vou fazer isso. Eu vejo isso no meu marido. Nossa, ele transforma. Ele é arquiteto? Meu marido é arquiteto. Ele faz assim, uns projetos. Ele me manda, eu falo, meu amigo. Você nasceu pra isso. Você nasceu pra isso. Como que você pensou nisso aqui? E ele só faz projeto assim. O que você gosta de fazer? Ah, eu sou escritora. Eu faço isso. Ele vai fazer tudo pensando nas coisas que você gosta. E cada coisa da casa vai ter uma história pra contar. Então, assim, ele não falou, eu não vendo arquitetura. Eu vendo um sonho. Exatamente. A realização de um sonho. A pessoa, às vezes, compra aquele apartamento com maior dificuldade e aquilo tem que ter a personalidade dela. Quando eu vou atender, é diferente. Eu tenho que prestar um serviço. Existe todo um passo a passo daquele serviço, mas eu deixo minha identidade aonde? Num pós. Num carinho que a pessoa precisa. Numa conversa. Às vezes, a pessoa tá ali e precisa de 10 minutos de consulta e 50 minutos de conversão. O dono, né? O tutor. Muitas vezes. Então, quando eu atendi a Alice, foi maravilhoso pra mim. Quanta coisa você falou pra mim naquele dia? Eu falei, olha, Ana, eu tava precisando disso. Eu não sei por que que a Alice passou mal ou você precisou vir aqui, mas graças a Deus você veio. E foi maravilhoso. Foi a segunda vez que você esteve lá, porque a primeira vez eu fiquei paralisada, né? Ana Beatriz, paciente, Alice. Entrou a Ana Beatriz. Eu fui lá na sala da administrativa e falei, é só pra avisar que eu tô atendendo aqui a doutora Ana Beatriz, psiquiatra, aquela... Sabe a escritora? É best-seller, todo mundo. Eu falei, então, tá ali no consultório do Estado, gente. E o pior que foi... Ah, quando eu falei que tinha marcado, que eu falei, gente, ela tem alguma coisa gástrica que eu vou levar numa especialista, parará, parará. Aí, marquei. A filha da minha empregada, da Beth, que tá começando a fazer veterinária, chegou, o que você vai? Ai, doutora, deixa eu com você, eu sou fã dela. Tá, tá, tá. Você nunca quis sair comigo pra nada. Hoje é dia de raiz, ou você quer? Por favor, por favor. Foi maravilhoso. Quem tava mais feliz lá? Eu... Nenhuma das vezes eu... A Alice tremia toda, porque eu tava no veterinário. A Alice treme... Treme tudo, tudo. Magrinha. Mas a gente descobriu e ela tá plena. Não, mas tá com peso direitinho. É pleníssima, né? Ela continua com medo. Ela é um bichinho sem medo. Mas é da personalidade dela, né? É dela, é dela. E comendo no Canguru, a Alice tem mega esôfago, né? Ela tem mega esôfago. Explica pra eles o que é o mega esôfago. A Alice, ela tem uma anomalia, né? Nesse tubozinho, né? No tubo de gestório que liga a boca ao estômago. Exatamente. E o tubo, ele era pra ser estreitinho, ele é largo. Exatamente. E como o cão, ele anda de quatro, quatro apoio, a comida, ela fica parada aqui. Porque a gente tem o quê em benefício? A gravidade. Exatamente. Então, se a gente tem uma alteração aqui, às vezes é uma pequena manobra de levantar os braços, abrir, ficar em pé, ajuda a comida a descer pro estômago. O cão, não. Então, a Alice, ela tinha uma dificuldade de ganhar peso e regurgitava. Regurgitava, ela morrendo de fome. E aí, eu lembro que a Ana chegou lá e falou assim, olha, pode fazer o que você precisar. E eu radiografiou e falei, não, a gente já descobriu. Ela só precisa comer no canguru. E na mesma semana, a Ana fez um vídeo fantástico com ela no canguruzinho, assim, feliz, dando a comida. Ela falou assim, olha, só precisa disso, então eu vou fazer. E o tratamento é isso. Exatamente. O tratamento é esse, pro resto da vida. Só que assim, detalhe, a Alice é uma... um chaveirinho, né? É, então você bota no canguruzinho de criança. Ela adora. Faz tudo, ela ama, né? Ela adora. Porque aí ela se sente a princesa. Aí eu... Chega na frente, chega na frente. Aí eu subo, vou... Ela ficou mais possessiva com isso, né? Porque ela tem colo. É. Todo dia, duas vezes por dia, 30 minutos. Né? Depois que come. É, gente, não é somente colocar. Não, tem que ficar ali pra dar tempo da comidinha chegar no estômago. A gente fica andando. Exatamente. Andando de cima, não andar de cima, molha as plantinhas. Aí ela fica cheirando hortelã, cheira o capim-limão. Tá vivendo várias experiências. Ela se sente toda, né? Porque ela desce, olha pra as outras. Poderada. Tipo assim, eu estive lá e você não. Eu estive lá e vocês não. Exatamente. E isso é o quê, gente? Nada mais é do que o amor. Exatamente. E a gente sabe que tem alguns tutores que... Ah, tá dando trabalho. Aí faz o quê? Não quer. Joga fora. Ou dá, né? E você vê, é a prova. Na vida corrida, a gente para. É porque a gente faria isso para um filho. Com certeza. E eles são nossos filhos. Sim, sim. A gente chama de filho. Mas isso é uma coisa que eu tenho uma colega que fala assim, quando a gente passa por umas... A gente vê umas questões assim da pessoa largando, abandonando ou questionando valores, né? Olha, acho um absurdo esse valor. A gente fala, olha, tá vendo? Quando a gente chama eles de filho, a gente não lembra desse padrão de filho, porque quando é nosso filho, a gente não vê valor. Com certeza. A gente não vê preço. Com certeza. Então não fala pra gente que ele é seu filho, porque a gente está tratando ele como seu filho. Porque de fato, a saúde, ela não é de graça. Alguém está pagando por ela, né? Sempre. E eu tenho total consciência de que não é de graça e que não é barato. Tanto que quando as minhas amigas falam, ai, eu dou até pra um cachorro. Eu falo, você tem certeza? Porque assim, é um valor até o último dia de vida. Com certeza. E se você der sorte de pegar um que precisa de cuidados especiais, de um tratamento especial, você não pode voltar atrás. Não, não. Ele só depende de você. Não tem volta. Então assim, a Alice é pequenininha. Agora, imagina um dog alemão com mega sulfona. Foi. Ela me falou isso. Cadeirinha. Ela me deu a solução. Falou assim, sua sorte. A sua sorte que ela é micro. A Alice é micro. E aí tem uma cadeirinha que... Existe uma cadeirinha que o cão, ele senta ali e ele é obrigado a comer porque essa cadeirinha, ele empurra. Ele deixa praticamente sentado. Aí ele fica pra descer. E ele fica em pézinho. Ajuda a descer. E ajuda a descer. E desce a comidinha. E depois fica ali brincando. A pessoa conversa com o cachorro, fica ali entretendo ele, conversando com ele e meia hora depois, uma hora depois, no máximo, libera ele pra brincar e vida que segue. Existem outras manobras. A gente pode botar uma sonda gástrica, mas assim, sabendo como o cachorro é de arrancar, a gente seleciona muito esse paciente. Mas essa manobra, funcionando bem, ele vive o resto da vida. O importante é isso. Mas tem que ter esse cuidado. Tem que ter o cuidado e tem que buscar saber. Porque vomitar não é normal. Não, não. Não é normal. Ter diarreia não é normal. Exatamente. A gente vive muito, né? Desde pequenininha. E nunca mais? Nunca mais. Razou. Nunca mais. Mas a gente, assim, siga rigorosamente a regra. Por exemplo, quando a minha empregada Beto tira férias, elas ficam com o professor delas, né? Na casa dele. E aí eu sei que ele, eu confio, o Mozart. Ele, aquele homem grandão do exército, ele bota, eu mando uns três, escanguluzinho. Babá, não tem aquele filme da babá que é aquele cara grandão? Eu não tenho. Cara, a coisa mais bonitinha, ele manda vídeo, ele lá, contando o tempo, tudo direitinho. Você confia. Só precisa disso. Só. Ai, para pra pensar, só precisa disso. E come ração, né? Porque ela comia misturadinho. Papinha, papinha. Quando a gente começou a fazer isso, ela começa a... A vida fluiu melhor. Mastiga, bonitinha, e faz tudo direitinho. A gente só precisa realmente entender o que tá acontecendo pra poder ajudar. Se a gente souber a causa, a solução vem. A gente não deixou ela chegar na adolescência. É. Ah, mãe! Não, eu cheguei na adolescência, a minha mãe, né, com muito medo, pediu pra eu fazer outra faculdade, né? Então, eu fiz engenharia de produção. E aí, no terceiro ano, eu falei, olha, gente, desculpa, eu sou ótima em contas. Foi bom pra vocês. Foi, ela falou. Foi maravilhoso. Mas eu vou ali, logo ali na faculdade de veterinária, ver se eu consigo. Eu me matriculei, cheguei em casa, só dei a notícia. Olha, mãe, eu fechei, eu tranquei, engenharia de produção e entre pra veterinária. E aí, foi um chororô que ela falou assim, cara, não é possível. Será que você vai ser daquelas pessoas que trocam de faculdade? E aí, foi quando você questionou, né? E aí, eu falei assim, mãe, olha, tá tudo bem, cara, tá tudo bem. Só as notas não são tão boas. As minhas notas não eram boas e isso assustava muito. Ela falou, mãe, eu juro que eu tô dando o meu melhor. E até eu entender como funcionava, porque, de fato, eu era incrível na matemática. Mas eu não queria trabalhar dentro de uma área de matemática, né? Eu falei assim, eu quero medicina, eu quero fazer medicina. Eu nasci pra isso. Foi um sofrimento, porque a faculdade, você só vê tristeza, não tem porquê, né? É verdade. Você estuda em cadáver. Tristeza, exatamente. Não, você estuda em cadáver. Trouxe fedorento, Aí você vai pegar, exatamente, você vai pegar os casos complicadíssimos. Triste. Ninguém vai no veterinário porque o cachorrinho tá... Olha, eu trouxe ele porque hoje ele tá muito feliz. Ainda mais hospital escola. Então, assim, só chegava coisa triste, mas eu falei assim, olha, eu vou me blindar. E como é que eu comecei a me blindar? Eu não olho pro cachorro como todo filhinho. Não. Olha só, ele tem um tumor, eu olho pro tumor. Pra resolver. Vamos resolver isso daí, vamos radiografar, vamos fazer ressonância, vamos fazer tudo que precisa. No final, eu olho pro paciente e falo assim, olha, deu tudo certo, graças a Deus. Porque se eu olhar pro paciente todo, eu derreto também, gente. Eu tenho muito amor. Com tudo. Muito amor. Eu digo que problema é problema até a hora que a gente não sabe do problema. Sabe do problema, qual é a solução? Exatamente. Quais são as soluções? E vamos fazer. Exatamente. Senão você não age. Exatamente, porque a gente paralisa. Exatamente. A gente paralisa. Você ainda tem que estudar cobra? Na faculdade, eu confesso que eu fugi todos os dias. Mas quando eu decidi fazer endoscopia, a primeira pessoa que estendeu a mão pra mim foi o Jefferson, que ele é do CRAS, da minha faculdade, e ele faz a reabilitação de animais silvestres. Silvestres. Então, todos os animais que são resgatados no Rio de Janeiro vão pra ele. Ele é referência, assim, no Brasil todo. E aí, teve um dia que ele falou, ai, vem que tem uma cobra pra gente fazer. Endoscopia? Foi uma endoscopia. E legal, é uma reta só. Foi ótimo. É um túnel. Foi ótimo. E eu fui entrando... Mas você afagou ela, né? Ele fez anestesia. Não, ele é anestesista. Você não tá entendendo. Você tem noção que ele faz endoscopia em peixe? No peixinho. Nossa. Em aves. Ah, eu também tenho dois peixes. Eu esqueci de dizer. Ah, é novo. Isso é novo. Isso é novo. Eu não sabia. Olha só, a medicina, ele faz cirurgia em peixe. Gente, que fantástico. E quanto tempo dura um peixinho? Porque a minha sobrinha neta quer um aquário de peixinho. Tem peixinho que dura muito tempo, tem peixinho que dura pouco tempo. O beta dura muito. Muito é brigão, né? Eu sei disso. Brigão tem que botar separado. E aí eu comprei o aquário com cada um. Eu comprei o trauma de dar um peixinho e ela morre. Ah, mas dura um tempo. Não, dura bastante. Dura bastante. E esse é o único que não precisa aquela coisa de ficar lavando toda semana, botar bolinha, gás, né? Ah, precisa sim. Ah, não. Não precisa do filtro. Não precisa do filtro. Isso, isso. E tem aquela bombinha. Eles ficam assim. Você bota a gotinha. A cada um litro de água, você bota uma gotinha daquilo. E troca, tipo, de semana em semana. É isso aí, né? Mas, assim, vivem muito, muito. E tem uma outra coisa, a energia. Mas vem cá. Teve uma pessoa que visitou a minha casa e já tinham falado. Não, já tinham falado. Eu não sabia disso, não. Também, então. Eu não sabia nem que tinha peixe. É porque eles ficam no meio dos livros. Eles são muito... Tá bom, tá bom. Intelectuais. São intelectuais. Aí, às vezes, você não consegue, passa, não vê. Mas eles estão ali no meio dos livros. E aí, a cultura ocidental, oriental, eles dizem que os peixes capitam a energia da casa também, como dizem, dos gatos e tal. E eles têm muito na mesma coisa. E aí, eu não sabia. É, eu não sabia. Mas aí, fui ter os peixes. Não vou dizer quem foi lá em casa, mas não foi você. Não, com certeza não sou eu. Nem acharia que era eu. Menina, olha, mas a pessoa foi e ficou e tal, não sei o quê. Minha mãe, logo de cara, falou assim, mas, gente, minhas plantas estão tudo murchinhas. Aí, foi embora. De energia. Cara, eu subi um dos bichinhos não estava morto? Dos peixinhos? Não estava mesmo. Sério? Sério. Não existe muita coincidência nessa vida. Não, mas agora minha casa não está sendo frequentada por muita gente, já estou durando mais. É, a gente tem que ter um filtro mesmo. A nossa vida, a nossa casa, a gente tem que dar uma selecionada. A gente tem que selecionada. Até para os nossos bichinhos também. Você só chama para a sua casa, a pessoa... A pessoa muito íntima, né? Muito, mas assim, para declarar amigo, você vai ter 10 anos de convivência para ele declarar. Hoje, eu estava tentando lembrar dessa história da Ana no consultório. Com certeza. Essa coisa de vai, todo mundo entra. E aí, a gente, às vezes, chega no Japão, acha que eles são frios, porque eles só abraçam e beijam alguém se é muito íntimo deles. Se não, não. E aí, a gente achava que era frio. E aí, hoje, eu estava até falando com o paciente, hoje, lembrando a história quando a Ana foi estudar no Japão. Mas eu não lembrava o que o professor falou, mas eu sabia que era alguma coisa que a gente é falso no sentido de, sabe, tudo... não fala a verdade. Trata todo mundo igual, né? A pessoa verdadeira e a pessoa que não está nem aí para você e você não consegue... É muito diferente. E você acaba perdendo um pouco de filtro, né? Eu sinto que eu não tenho muito feeling para isso. Com o pessoal oriental lá do que os peixinhos... Eles usam muita carpa. Eles tatuavam carpas. Não tem nas casas que tem carpas. Então tem, sim, essa questão da carpa. E realmente, um peixe para eles tem um valor. O salmão pode chegar a 100 mil. É bizarro. É bizarro. O atum, dependendo do atum, raríssimo. Mas os meus peixinhos por causa disso. Não, mas eu estou pensando aqui. O que que faz endoscopia num peixe? Também, comendo pedrinha. Esse meu colega, ele foi comendo pedrinha. Era um peixe de... Sabe esses peixes que ficam em lagos bonitos de, por exemplo, shopping? As pessoas vão tacando. Então eles vão na corzinha. No Vila de Mó tem. Exatamente. Lindos, né? Lindos. Lindos. Nossa, maravilhosa. Você vê, eles estão ali há anos, né? Então as pessoas vão jogando e eles vão engolindo. E isso faz mal. Entendi. E existem peixes caríssimos. Existe. Mas como que a gente vai percebendo que ele está com uma dor ou alguma coisa? Ele fica menos. Ó, pronto. Ele já vai achar que os peixes... Fica mais no fundo. Se mexem menos, ficam mais no fundo. Ficam, às vezes, um pouco mais lateralizados. Você vê que eles estão diferentes, não estão iguais. E aí, existem pessoas que só trabalham com isso. Veterinários que só trabalham com a parte de peixe. Que interessante. Então eles fazem cirurgia. O peixe, ele é anestesiado dentro da água. Por exemplo, bota o Propofal na água e ele fica ali, ó. É mesmo? Gente, é fantástico. A primeira vez que eu vi uma cirurgia de peixe, eu fiquei assim, ó. Gente, eu achando que cão e gato é o máximo. Cão e gato todo mundo faz, né? Agora vai operar um peixe. É verdade. Vai lá operar um peixe. Um peixinho, né? Tirar tumor. E você não pode tirar ele da água? Não. Você tem que converter ele ali dentro. Ele fica numa esponja. Bota o peixe, bota uma espondinha, bota ele dentro da água. Tem o anestesista, tem o cirurgião e fazem a laser. Ah, fala sério. A veterinária, ela tá maravilhosa. Gente, evoluindo. Isso é de perguntar. A nossa paixão faz isso. O que que a veterinária tem mostrado de progressos e possibilidades futuras que começam a te encantar? Não, tudo. Rai, a videocirurgia é uma realidade? É. Já é. Há anos eu vejo só a videocirurgia onde eu trabalho. E a robótica também já é uma realidade. Não é o futuro. As pessoas falam, ah, a robótica é o futuro. Não, gente, já tá acontecendo. Só que não tá acontecendo embaixo do nosso nariz. É uma coisa que vocês dois vão ficar, acho, né? Ah, Ana, você não. Porque você já tá nessa tecnologia aí. Todo mundo sabe que eu trabalho com neurofeedback, fui fazer neurociência pra buscar novas formas de tratamento não medicamentosos. Eu sempre me questionei isso na vida. E aí eu fui, através da Ana, por que que não vai fazer neurociência? Aí eu fui pra neurociência e na minha pesquisa, né, chega um momento que você tem que escolher o que que você vai fazer. E eu fui buscar na neurociência os tratamentos neuromoduladores. E aí, né, hoje, assim, tem o livro, a gente fala de neurofeedback toda hora, mas o que me surpreendeu no último congresso, que eu fiquei encantado que foi em Fortaleza. Três veterinários lá no meio da gente. E aí... Pra neurofeedback? Exatamente. E aí... Sabe o nome? Eu não sei, mas eu posso saber. Porque às vezes é o meu conhecimento. Mas eu vou, eu prometo pra você que eu tô até em contato com o pessoal do neurofeedback essa semana, eu vou saber. E aí, até então, eu subi e fui... Mas qual era a indicação terapêutica? Ansiedade e depressão. Alice, como é que você não me falou isso? Pois é, não depressão, mas ansiedade. Ansiedade, o cachorrinho que late muito e que a gente sabe que pode ser uma coisa... Eu fiquei babando por eles três, assim. E eles, quer dizer, assim, no dia, eu fui dar palestra também. Então, eles estavam lá pra me esperar. Trocar com você. Eles queriam saber um pouco. É maravilhoso. A versão. Porque até então, eu só tinha olhado um painel. Eu falei assim, a gente, estão fazendo alguma pesquisa que o povo gosta disso. E aí, eu falei, 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 quando eu desci, eles foram os primeiros, mais do que os médicos que estavam lá. Eles foram assim, Alex, a gente veio porque a gente quer conversar mais com você sobre neurofeedback. E aí, eu fiquei assim, eu falei, não acredito, gente, será que agora eu vou fazer uma coisa? Isso é a realidade. E eu fiquei encantada. Isso não é futuro-realidade. Por exemplo, tem uma raça... Mas eles eram de onde? Eu acho que eles são de Campinas, né? Onde nasceu o neurofeedback. Neurofeedback. E aí, não tem uma raça, você pode falar melhor, todos podem ter, mas parece que tem uma raça que tem muito epilepsia. Ah, tem o Bordecoli que tem muita epilepsia. E que tem que tomar gavernal a vida toda. Tem da minha cabeça agora ou tem um bagulho. Não sei, mas tem um outrozinho também lá que eles estavam falando. que aí a vida toda tem que tomar gardenal e aí aquilo ali querendo ou não, mexe com outras coisas e tal, não sei o quê. E a pesquisa deles agora tá indo muito pra parte de epilepsia também e que tá ajudando muito. Ah, que legal. Reduziu. As pesquisas já demonstraram que reduziu muito e melhorou a qualidade de vida. Eu, o meu primeiro estágio em endoscopia foi dentro de um centro médico humano. Sim. Eu aprendi com ela e eles me perguntavam mas por que você quer que funciona igual? Gente, a gente faz diagnóstico de tumor coloretal em cão. Sim, sim. Eles têm as mesmas alterações que a gente. E qual é, por exemplo, entre humanos, o tumor, né, o câncer coloretal tem aumentado muito. Nos cães também. Também? Também. Também tem envolvimento com o tipo de alimentação e estilo de vida que a gente tem porque eles acompanham tudo com a gente. E aí a gente volta naquilo que você falou, o que o dono tem. É impressionante. É a qualidade de vida. Mas, por exemplo, cães que se alimentam ou que o dono começa a dar coisas que não são legais. É, eles também, né? Eu acho que é pelo estilo de vida mais do que nunca. Por exemplo, quando o tutor faz uso de tabaco e o cão sem querer fuma de segunda intenção ali porque ele está naquele ambiente, né? Aquela pessoa que tem aquela casa muito agitada, muito barulhenta, troca o dia pela noite, né? Não tem muita regra no dia a dia. O cão, ele vive aquela agitação, aquela ansiedade. Às vezes, não está nem só no alimento. Hoje, se defende muito a alimentação natural. Eu acho fantástica. Mas quem não pode dar, quem não quer dar, está tudo bem também. Está tudo bem também porque a empresa que faz a ração, ela é maravilhosa também. Ninguém está ali brincando de, ai, vamos fazer ração ruim. Não, pelo contrário. Elas foram... E vão continuar sendo perfeitas no mercado. Está todo mundo crescendo junto. Cada um vai se encaixar dentro de um padrão alimentar. Olha, eu sou mais feliz com meus cães comendo alimentação natural. Olha, eu sou mais feliz com meu cachorro comendo ração. Quem está certo, quem está errado? Os dois, porque aquilo dali está fazendo sentido na vida dela. Sim. E é isso, acabou. E o cão está saudável, feliz. E eu digo o seguinte, o cocô está bonitinho. É saúde intestinal, é isso. Ele come o cocô, ficou bonito. Gente, o cocô está bonito. Onde mora o sistema imune? Intestino. Intestino. Se o intestino não está bom, não tem como você é o segundo cérebro, gente. O segundo cérebro. Eu falo isso. Olha, doutora, ele cagou mole a vida toda. Eu falei, então ele estava doido a vida toda. Exatamente. Não ficou bem a vida toda. Não ficou bem a vida toda. Essa coisa do intestino, então é real. Total. Tanto nos humanos quanto nos pés. Essa coisa, eu estou fazendo um tratamento nas crianças lá de casa que tem um zinque, não é só a coisa da pele, mas foi depois que Tom Tom morreu. Que eles também eram muito amigos. O Romeu. E aí, realmente, tanto eu ficar olhando esse negócio de falar de intestino, o povo está indo para a internet. Desbiose, desbiose. Desbiose, desbiose. Eu comecei a tratar ele dando esses... Probióticos. Probióticos, não sei o que. Cara, a pele dele é assim, ó. Sim. Melhora. Sim. Falou, não foi a ração. Gente, não é por acaso, olha só, não é por acaso que a origem do tubo digestivo é a origem da pele. É a origem do cérebro. No início do embrião, tudo ali é a mesma coisa. Olha. O que faz bem para o cérebro, faz bem para o tubo digestivo e vice-versa. O que faz bem para o tubo digestivo, faz bem para a pele. Por que a gente cuida às vezes mais da nossa pele do que do nosso intestino? Pois é. Porque a gente olha 24 horas. Exatamente. Por que a casuística, o número um da rotina é a dermatologia? Porque o cão feio incomoda. Verdade. Por que a gente gasta muito dinheiro com dermatologia? Porque a gente se olha no espelho o tempo todo e a gente fica incomodado. Mas você não reparou que uma vez ao mês você tem alguma alteração gastrointestinal que você deixa passar. Você não está vendo. Porque no dia seguinte você já está bem. Já está outro. Ah não, estou ótimo. Deve ter sido alguma coisa que eu comi. e a sua vida vai te mostrando olha, você está ficando mais rotineiro. Está voltando mais. Está se repetindo. Você está ficando mais cansado. Caramba, estou sentindo aqui, olha. Será que eu estou com um problema hormonal? E às vezes está aqui, olha. No intestino. E olha que coisa, né? O Tom Tom, ele tinha isso. Os pelinhos dele ele tinha umas falhas. E realmente a gente mudou um pouco a ração. Ele estava melhorando muito. Mas faleceu de outras coisas. Mas ele melhorou muito com essa coisa da alimentação e intestino. começou a cuidar disso. A gente não pode esquecer, cara. É memorismo. É memorismo. A gente absorve tudo dali, né? E você cuida dessa parte. Eu cuido, eu amo essa parte. É assim, hoje é a minha maior casuística. Eu atendo muito fígado, muito vesícula, muito pâncreas, mas estômago e intestino é o básico, né? É 99%. É 99%. É 99%. É o básico. E como eles engolem de tudo e hoje em dia todo mundo se automedica e automedica o cão. O cachorro, exatamente. Então, a gente tem muito problema por causa disso. Agora, a gente falou muito assim, do cão, do gato, mas você ficou mais específica para o cão e o gato ou, tipo, a cobra também vai lá porque você tem que fazer endoscopia. O papagaio... Se for para fazer uma endoscopia, eu faço. Agora, para a parte técnica da rotina clínica, não, porque, assim, eu teria que estudar as particularidades de cada animal e eu não faço isso. Então, você, na verdade, é especialista em gastroenterologia e endoscopia. Cão e gato. Isso. E endoscopia em qualquer animal. Em qualquer animal você faz. Até no gatinho. Até no gatinho. Não, no peixinho. No peixinho. E esse é fantástico. Porque pela endoscopia. Exatamente. Ela não vai tratar, ela vai fazer o diagnóstico. Só fazer o procedimento. Exatamente. O procedimento. Exatamente. Tirar um corpo estranho, a gente escolhe. Então, leleco pode fazer endoscopia? Pode, papagaio? Pode. Leleco pode. Se o leleco, por exemplo, você está com um cordão e está com um pingente, ele foi lá e engoliu. Você não vai deixar isso dentro do leleco? Você vai tirar? Olha que bacana. Cuidado, hein? Fica de olho aí. Cuidado. Leleco adora joias. Ele quer dentro dele. E nada de bijuteria, tá? Ele quer joias. Ele quer joias. Legítimas. Um brilho. Raíza, me diz uma coisa. Casais que se separam, como é que fica o cachorro? Fantástico. Porque hoje é uma realidade. Você já se deparou com isso? Já. E como é difícil, né? Separou, cada um vai cuidar de um jeito. Ah, porque quando vai pra casa dela, come de tudo e volta pra mim passando mal. Ou, ah, eu não tenho controle porque eu peço pra dar um remédio e não dá. Ah, gente, acontece de tudo. Acontece de tudo. E acontece mesmo isso? Acontece. Acontece. E também tem os casais que são parceiros. Vão juntos na consulta e eu falo, olha, é de vocês? Não, olha só. A gente é separado, mas a guarda é compartilhada. Mas a gente vem nas consultas porque a gente quer cuidar bem. Isso é legal. Mas quando vem separado e você vê que tem dois nomes na ficha, você fala, é briga. Os tutores. Tira o parado e bomba. Então, assim, vai vir uma reclamação, né? De um lado. Foi lá na casa dele. De um lado. Foi lá na casa dele. Ah, porque na minha casa a gente não tem essas coisas. Então não muda sendo criança ou sendo pet. Não muda não. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante, eu também acho que não muda, né? No começo, quando às vezes eles vão se separar, eu quero. Não, eu quero. Não, eu vou lutar pra ter. Tipo só pela posse, né? Só pra... Irritar o próximo. Tirar, né? Magoar, olha. Ele vai ficar comigo. Você tenta ser conselheira nisso? Porque o conselheiro é ali, né? Então, normalmente a gente não tá nesse momento da decisão quando a gente vê já tá decidido, sabe? Normalmente quando chega pra gente já tá decidido. Então, assim, eu sempre falo, olha, o melhor lugar é onde ele se sente bem. Você tem tempo pra dar atenção? Porque, assim, eles só querem isso, né? Não adianta falar, olha só, ele tá comigo porque eu tenho mais aporte financeiro, mas eu viajo 28 dias no mês. Tá bom, então você vai pagar um hotel, é isso? Paga um hotel, entra na casa da sua ex. Deixa lá e paga ela. E se ela trata bem. Exatamente. Então, acho que tem que ter coerência. E também, assim, qual é o seu estilo de vida? Você quer ter uma nova família? Você vai me aceitar entrando na sua família porque eu quero cachorro? Visitar o cachorro, né? Então, assim, tem essas questões. Mas de verdade que eu vejo, briga, briga, briga no final, nem lembra mais que tem o cachorro. A verdade é essa. Uma parte nem lembra e o quem fica que assumiu a responsabilidade. Já vivi isso, um relacionamento passado, queria, 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 queria o cachorro. Na separação. No término, assim. E no final das contas ficou comigo e foi maravilhoso. Nem lembra, acho que nem lembra mais desse cachorro. E tá ótimo. E o cachorro também não sentiu falta. Não sente falta porque prefere a mim, graças a Deus. Se ele não preferisse, eu vou falar que prefere sim. Ninguém vai dizer que não. Ele prefere sim. estar comigo. Até porque tem aquela coisa, né? Uma criança, quando você para, a gente tem até aquele cuidado. Ah, leva no psicólogo. Ah, vai ter duas casinhas, não sei o quê. Eu fico pensando porque eles são muito afetuosos. São. Quando a gente pensa em mudar de casa, eles às vezes sentem. Sentem muito. Agora você imagina assim. Duas. Eu vou mudar uma casa, eu vou pra duas casas agora e eu não vou estar com, sabe, perdeu total a referência. Exatamente. Aí é a hora que começa a entrar a ansiedade, é a hora que eles começam a cair pelo. Imagina o cão que não quer ir pra casa do outro, aí o outro chega e já começa. Aí o cão já para de comer, já começa a se tremer, fica estressado. Uhum. Pronto, você já tem uma desbiose aí, né? Com certeza. Total. E você usa probióticos? Uso. Pra saúde intestinal? Uso probiótico, prebiótico, pós-biótico, tudo que lança. Porque tem pré, tem pré, pós, e o simbiótico. O probiótico, ele é a flora intestinal, eles são as bactérias. E o prebiótico é a comidinha das bactérias. Pra você garantir que ela fique se preocupada. Exatamente, a saúde das bactérias também é muito importante. Então a gente faz isso na medicina veterinária também. E a gente aprende tudo. Peraí, é o pré. E o probiótico. E o pró. Isso. E o simbiótico é quando a gente dá os dois juntos. Eles estão ali em simbiose e entrando juntos. Só que isso daí não é simplesmente chegar, olha, escutei hoje a Rai lá falando no podcast da doutora. Tem uma indicação, exatamente. Tem uma indicação. Se você ficar dando pro e prebiótico o tempo todo, você vai ter um super crescimento bacteriano. Aí você vai ter problemas também. Também. Então ele tem um momento de entrar e um momento de sair. A gente é mais bactéria que humano, eu concordo, mas a gente não pode ser tanto assim porque também a gente entra em desbiose também por excesso de bactéria, né? Então a gente também tem que ter um controle sobre isso. Mesmo que sejam as boas. Porque tem um equilíbrio das bactérias boas e ruins. Exatamente. Se você faz uma super população de bactéria boa... Desbiose. Exatamente. De novo, desbiose. É isso mesmo. E a gente aprende muito com a medicina humana, né? Tudo o que vocês fazem, a gente tenta aplicar na nossa rotina. E a gente vai achando a nossa dose. Então assim, vocês continuem, por favor, porque a gente precisa disso, entendeu? Não, mas o pessoal tá fazendo direitinho. Tá, tá sim. É muito dedicado. É muito dedicado. Você vê, por exemplo, eu hoje vejo cães que têm problema articular que faz hidroterapia. Faz, acupuntura. Funciona. Acupuntura. Acupuntura é maravilhoso. Suplementação, né? Condroitina, glucosamina. Exatamente. Ômega 3, colágeno C2, que é o melhor colágeno que tem. A gente faz isso tudo, né? Eles, entendeu? Na hora que vai dando artrosezinha, porque não vai ter artrose. A gente vai cuidando. A casa, né? A gente conversa com... Você não pode botar um piso antiderrapante na sua casa, um tapete, um... Faz um corredorzinho, bota um tapetinho antiderrapante, ele vai andar em cima. A gente muda a rotina da pessoa, mas o quê? Em pró da saúde daquele paciente. Imagina você querer levantar e não conseguir. Exatamente. Impossível a gente pensar isso, né? Porque a gente já pensa, não, vou arrumar uma bengala. E o cão vai arrumar uma bengala? Não tem como. A gente tem que dar, né, uma estrutura onde ele mora pra que funcione. E também a gente diminui os impactos da idade. Eles vivem menos porque eles envelhecem fisiologicamente mais rápido, né? Então assim, você vê o cão, ele com a minha, oito anos, ela é idosa. É. É um cão gigante, ela é idosa, então hoje ela não anda. A Galá tem oito aninhos. Oito aninhos. E a perspectiva... Ah, vezes sete, vezes oito. Tem gente que fala que é cão gigante, até multiplica por nove pra gente jogar lá em cima, sabe? E hoje, ela não anda como ela andava antes. E eu morro de medo, porque a expectativa de vida é dez anos, mas eu fiz um pacto com ela que ela não vai morrer. É, né? Botei dedinho com dedinho. Ah, entendi. Não pode, se morrer vai voltar pra mim. Então assim, lá em casa, a gente sempre fica pensando nisso. Quando ela vai subir na cama, ela é maior do que a cama, ela é maior, mas ela bota a patinha da frente e a gente levanta a bundinha de trás. Entendi. Porque a gente não quer impulso. Exatamente. E ela tem essa capacidade, mas ela já sabe. E como que é, assim, um cãozinho cego, né? Como a Galá. Aham. E assim, como que fica com a casa? Cega e surda. Surda, quer dizer, porque o som ajudaria muito. Sim, seria perfeito, né? E aí, assim, como que é dentro de casa, assim? Ninguém muda nada de lugar. Quando eu peguei a Galá, que ela batia em tudo, ela derrapava em tudo, ela jogava tudo no chão, mas eu falava pra minha mãe, mãe, é como uma pessoa cega, ela precisa se adaptar ao ambiente. E eles são muito rápidos, vamos combinar? Eles são, na nossa frente, mil anos. A Galá que não bate em nada, tem vídeo lá em casa, às vezes eu filmo, ela vai na sala, ela passa por todos os móveis, vai pra cama dela, sobe na cama dela, vai no pote e não esbarra em nada. A Galá que sabe sentar e dar patinha pra ganhar petisco. Que a gente ensinou. A Galá que faz xixi e cocô no ralo, eu nunca ensinei, ela vai no cheiro. No ralo? No ralo, ela senta no ralo. A cachorra é perfeita. Pergunta se as vira-latas fazem isso. E elas não são cegas e não são surras. Já te dou a dica, elas não são assim, mas elas destroem as minhas plantas, os meus móveis, mas assim, é a paixão da minha vida, né? Eu que lute. Eu que trabalhe. Você que cuida de intestino e tal, não sei o quê. Lá em casa, nenhum deles faz. Nenhum. Mas... Não faz o quê? Alterações, assim? Tem problema? Não. Comer as fezes, por exemplo. Ah, tá. Não, porque ele fala nenhuma faz. Eu já pensei alteração. É, não. É as fezes. É coprofagia. Coprofagia. Comer o cocô. Existem várias causas. Desde causas comportamentais, como hipovitaminose, como alterações até hepáticas, né? Então, assim, tem que investigar. Às vezes, é pra chamar a sua atenção. Tem cão que começa a sentir que você não tá mais em casa, aí o que ele tem? Tem nada pra fazer, ouvir o cocô ali, ele vai comer. Pra chamar a atenção, porque quando ele come, o que você faz? Não pode. Ele não tá escutando, não pode. Ele tá assim, ih, ele tá falando comigo. O tempo todo. Então, ele vai fazer isso. Mas, claro, vale uma boa investigação. Pode ser uma parasitose, uma hipovitaminose, uma alteração hepática. A gente vai pesquisar. Mas, na maioria das vezes, na minha rotina, é comportamental. Não precisa dar o bichinho, gente. Não, pelo amor de Deus. A doutora Rai tá aqui justamente pra orientar. Não deu seu cachorro, ele é seu. Sobre hipótese nenhuma, né? Deus tá vendo. Deus tá vendo. Exatamente. Olha, o paraíso deve ser um lugar que a gente chegue e os cachorros recebem a gente. Eu acho. Eu quero que todos os que eu tive na minha vida inteira, que foram muitos, estejam lá. Já pensou? Todos. Eu sei o nome de todos até hoje. Eu quero que todas as crianças me esperem. eu vou chegar aí, por favor. Vai ser uma festa. E foram muitos, né? Foram muitos. A vida inteira, a vida inteira. Graças a Deus, minha mãe era cachorreira. E como que teu marido se adaptou a Galac, as duas vira-latas e toda essa... Pois é, eu casei com um arquiteto extremamente perfeccionista e assim, que limpa... E aí eu lembro que quando ele me tirou da minha casa, eu lembro que eu falei isso pra ele. Olha, eu estou saindo da minha casa pra morar com você e um lugar que você está escolhendo. Ele falou, tudo bem. A única coisa que eu te peço é que a Galac não suba na cama. Eu não briguei. De fato, a Galac dormia comigo na cama. Tem altas selfies com ela dormindo na cama. Mas eu lembro que eu estava um dia de plantão. A gente já devia estar morando uns dois meses juntos ou mais. E eu recebi uma selfie também. Estamos te esperando. E eles estavam antes. Na cama. Na cama com a cabeça no travesseiro. Mas a gente já pegou o caso assim. Gente, eu não quero gato. Eu não quero isso. Eu não quero que suba na cama. Deixem conviver. Deem a oportunidade de sentir o que é. Eu nem briguei com ele. Eu lembro que eu nem falei não, tá bom. Vamos lá. Mas isso pode ser cultural. Por exemplo, a mãe do meu filho ela perturba. Eu vejo o que ele quer. Quando chega lá em casa ele quer brincar com todos os cachorros. Mas... E pega no colo e faz não sei o que. Lá ela perturba. E eu acho que vai ser assim. Na minha casa não vai ter cachorro. Até a hora que a esposa... Vai botar uma criança. Vai botar. E aí ele vai... Primeira coisa, ele vai falar. Não pode ter, mas não quero em cima da cama. Vai ver, Cristiane. Não, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu falo pro meu marido. E é aquela que ela tá um porte de uma pessoa. Gente, se você nunca fez conchinha num dogue alemão você tá perdendo tempo. É a melhor conchinha que tem. É a melhor conchinha que tem. É a conchinha com um dogue alemão. É uma pessoa certinha. Porque é tamanho, né? É uma pessoa. Ela tem 1,65 de altura, tá bom? De altura, né? Ela fica em pé 1,65. E ela é pequena pra raça. Ela é pequena? Ela é pequena pra raça. Por ela ser albina, tem várias alterações, ela também cresceu pouco, né? Então, chegam uns dogue alemães assim na consulta. É, chega dogue alemão, eu olho e falo meu Deus, a minha cachorra é pequena. É uma anã. É uma anã perto disso. E as pessoas olham e falam nossa, ela é gigante. Não, gente, ela é pequena. Ela é pequena pra raça. Pra raça, padrão de raça. Entendi, pra raça. Exatamente, ela é perfeita. Mas é muito fofinha. Tô com medo de te apresentar. Eu tô fazendo muita propaganda. Não, eu não vou levar, não. Porque os de lá de casa são muito pequenos. Eu acho que minha mãe me bota pra fora de casa. Não, não dá. Ela é perfeitinha, viu? É, eu sei, imagino. Lá em casa só tem meninos. Faz diferença, faz diferença. É? Lá em casa só tem meninas. E lá em casa só tem meninas. Eu também. Olha que coisa. Eu sempre quero menino porque eu não quero... Xixizinho. Não, não é nem pro xixi. São mais educados, né? Levanta a patinha, né? Não, não. Porque eu acho o seguinte, se você deixa uma fêmea sem cuidar, ela vai virar uma atriz de alguma maneira. Entendi, você quer garantir que esteja com você. É. Se eu pudesse... O André também só adota... Só adota, não. Só tem fêmeas. Só tem fêmea, ou adota fêmea. Pensando nisso também, né? Eu acho que o André... Vamos fazer uma aposta? Joga uma aposta. Eu acho que o André ainda vai ter um santuário, assim, que ele vai ajudar muito. De alguma forma. Não precisa ser diretamente. Pode ser de uma forma indireta. Eu acho que ele já deve ajudar muito. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Com certeza. Mas, assim, provavelmente, porque ele é uma das pessoas mais apaixonadas que eu conheço. De cachorro? Sim, sem dúvida. Eu acho que... Não tem a dúvida. Ele é muito apaixonado, né? Muito, muito. Ele enlouquece, tá? Com aquele asilo dele. Ele fala, o asilo chegou, o asilo chegou. Mas feliz da vida. Feliz da vida. O asilo dele. Deus me lida. Com as veinhas dele. Perfeita. Exatamente. E elas são muito bem cuidadas. São muito, muito bem cuidadas. Tudo mesmo. Diz uma coisa. Qual foi o caso mais surpreendente que você já teve? Vou falar de um caso... Não mais curioso. Mais surpreendente. Não, mas assim, eu tenho um caso que é até o caso do Biscoito. É um paciente que ele... O nomezinho dele é Biscoito. O nome dele é Biscoito. Tá, Biscoito. E a doutora Manuela. Eles são hoje muitos meus amigos. A gente acabou ficando muito próximo. E o Biscoito, ele tinha vômitos também. Uma vida inteira. Foi tratado em vários lugares. Mas ele, realmente, ele melhorava, não parava, não solucionava. E eu falei assim, então, vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. E a gente descobriu que ele tinha uma hérnia, né? É... De esôfago? Não. Ele tinha o duodeno dele dentro do tórax. Nossa. O duodeno? O duodeno dele fez uma hérnia diafragmática. Tava dentro do... Entendi. Passava pelo diafragma. Mas fez uma hérnia diafragmática. Então, ela já adotou ele com isso. Porque ele nunca sofreu nenhum trauma. Ela já adotou ele, assim. E a vida inteira, ele esteve com o duodeno, que é o primeiro segmento do intestino, dentro do tórax dele. E ele era um cansono lento, assim, ó. Falei, talvez é porque ele não conseguiu expandir o pulmão dele. Como ele gostaria, né? Com certeza. Respirar, né? E aí, quando a gente operou ele, né? Resolveu tudo. Gente, a Manu, ela mudou. O cachorro mudou. E ela falou assim, Rai, como que eu não te encontrei antes? E isso é uma coisa que eu gravei muito na minha vida. A Manu é aquela pessoa que pode... Acho que vai passar 100 anos e a gente vai estar aqui e ela ainda vai falar do biscoito. Fala assim, Rai, o que você fez pelo biscoito? O que você descobriu do biscoito? Você deu vida, né? Foi vida. Porque assim, ela falou, cara, imagina, eu tinha dado já de tudo pra ele. Eu já tinha feito de tudo. E hoje, eu descobri que não foi um erro medicamentoso, não foi erro de alimentação. Ele nasceu, provavelmente, uma má formação. Ou ele adquiriu isso na época que ele estava na adoção. Exatamente. Mas assim, olha como foi importante. E isso, eu comecei a ver, gente, olha como eu me aproximo das pessoas, olha como é que eu mudo a vida dessas pessoas, né? E elas mudam a minha. Porque toda vez que eu olho pra Manu e o biscoito, me dá uma alegria. Falo, cara, se eu largar hoje, já tem uma história muito boa pra contar. E o biscoito é uma delícia. E rara, né? Exatamente. E eu lembro que quando fizeram a tomografia, me ligaram, doutora, a gente nunca viu isso. Eu falei, eu também não. Primeira vez. Eu também não. Vamos operar, vamos mudar esse curso todo. E hoje ele está pleníssimo, não apresenta mais nada. Foi uma vida inteira apresentando. E ela falou, poxa, que legal. E eu falo, nossa, que legal. Eu também fico surpresa, né? Com certeza. Me marcou muito essa história. Positivamente. Positivamente com a família toda, entendeu? Com a família toda. E a recuperação, assim, de um pós-cirúrgico desse? Como que é? Sempre que a gente pensa em parte respiratória, tórax, ou até intestino, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por translocação. Principalmente tórax, que a gente tem que devolver uma pressão negativa. A gente não pode deixar o tórax com ar, né? A gente tem que tirar tudo o ar lá de dentro, né? O ar tem que estar dentro do pulmão. Então, assim, e no intestino, quando a gente pensa em cirurgia também, o cuidado é super redobrado, porque o que mais tem no intestino é o quê? Bactéria. E o que que causa sepsis, né? Translocação bacteriana. Exatamente. Então, você tá trabalhando dentro de uma caixa de abelha, né? Se você balançar muito. Que é plenamente infectável, né? Total. Ticho tudo de um dia inteiro. Se vaza. A gente sempre fala isso. Exatamente. Já era. Então, a gente sempre fala, vamos tentar a endoscopia. Poxa, mas eu não queria. Eu queria uma garantia. E aí, vamos tentar garantir. Mas depois que abrir, 50% vai dar certo. 50% vai dar errado. A gente entra com essa taxa, né? Porque sempre entra alguma carga de bactéria, né? Sim. Por mais que a gente faça tudo. Da cavidade. Exatamente. Não é porque lave, lave, lave. Lave. Faz tudo muito limpo e tudo mais. A gente sabe que tem um risco. Porque aquele paciente, ele não chegou, ah, olha, acabou de romper, chegou aqui ou acabou de acontecer. Não. Normalmente, o paciente, ele fica três dias, aí ele ficou prostrado, e aí foi que descobriram. Então, tem um curso mais longo. Porque a própria parede do intestino, já tá fazendo uma translocação. Já tá fazendo uma translocação do bactéria. Exatamente. Então, o paciente, ele já chega ali com uma leucocitose, já com desvio importante, mostrando pra gente que tem uma infecção acontecendo. Nunca é simples, mas assim, eu, graças a Deus, dando a minha rotina com as pessoas que eu trabalho que são maravilhosas, eu vejo recuperações incríveis. Mas eu não vejo ninguém feliz tendo que abrir paciente. A única cirurgia que a gente chama é a cesariana. É a cirurgia da alegria, que vai nascer filhotinho e tudo mais. Qualquer outra cirurgia, é uma cirurgia que a gente precisa fazer, mas a gente sabe que toda cirurgia tem seu risco, né? Então, a gente tenta evitar. Não existe mais ainda. É, a gente tem muito cuidado. Eles não têm muito... Os anestesistas são maravilhosos, os cirurgiões estão cada vez melhores, mas a gente continua tentando fazer a medicina preventiva, evitar que chegue nesse momento. Se precisar, a gente vai intervir da melhor forma, porque a galera tá estudando, né? Então, eu acho que é isso. Tá, eu vou muito, a ciência tá melhorando. Muito, e os veterinários estão acompanhando, estão cada vez mais interessados. A gente não quer ficar sendo nivelado embaixo, sabe? A gente quer ir no Congresso Humano, escutar o que vocês querem falar. A gente pede pra estar lá. É fantástico estar lá com vocês, sabe? É fantástico. Isso é muito legal. É muito bom. E me diz uma coisa, é a parte professora da RAI. Ah, isso aí eu descobri. Foi muito legal. Eu sempre gostei de conversar, eu sempre gostei de interagir com pessoas, e trocar muito com as pessoas. E eu recebi um convite em um dos hospitais que eu trabalho, pra ministrar aulas, pra auxiliares. E ali dentro eu me encontrei. Falei, gente, isso é muito legal. Eu também tô gostando disso. Eu tô amando isso. E aí, depois disso, eu fui convidada pra coordenar uma pós-graduação em gastroenterologia, que é a única que tem aqui no Rio ainda. Fazer cursos, dar aulas em outras, em outras faculdades, em outros cursos, em faculdade, sabe? Semana acadêmica. E eu vi que aquilo dali é uma coisa que me deixa muito feliz, sabe? No dia que eu vou pra algum lugar, trocar, né? Esse tipo de informação. Esse tipo de informação. Fazer essa troca com as pessoas é o melhor dia pra mim, né? Essa semana mesmo, eu fui duas vezes fazer essa troca, né? Com uma empresa, me chamou e falou, ah, a gente quer que você fale... Porque foi a semana da saúde digestiva, teve o dia do gastroenterologista. E ela falou, olha, a gente quer essa semana você com a gente. Eu fui dois dias, mas eu fui, assim, muito feliz. Se naquele dia não tivesse nada pra eu fazer, eu tava feliz. Entendi. Porque eu já tinha essa palestra, eu falei assim, não, tá pago, minha semana é isso, eu poderia viver só disso. E essa troca, as dúvidas, e o que eu não sei, aquela vontade de pesquisar, é fantástico, sabe? E você saber que você soma... E formar uma geração. Exatamente. Você somar, e as pessoas falam, nossa, Raio, eu não sabia disso. E eu pensando, nossa, eu sei disso. E tem alguém que sabe mais do que eu. Exatamente. Eu quero saber quem é que sabe mais do que eu pra eu passar. Essa coisa do legado, né? Que você vai pegando, vai dando. Eu quero que as pessoas me vejam como essa ponte. Olha, Raio, eu aprendi com a Raio que a Raio aprendeu com o Jean lá do Texas, que aprendeu com... Caramba, que fantástico. Então, eu me descobri assim. E fui criando ideias, tipo um close vet, né? Que foi no Instagram, que eu criei um grupo onde as pessoas se inscreviam, dividiam informações e aprendiam alterações. Então, hoje, é uma coisa que... É uma das coisas que eu mais gosto. É uma parte da Raio. É uma parte grande da Raio. Hoje, é uma das grandes partes que eu tenho dentro de mim. É essa troca. E assim, é cada dia mais apaixonada. E olhando, mirando cada vez mais nessa direção. Eu tô apaixonada. E de uma certa forma, você tá reproduzindo aquilo que você... Recebeu. 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 E ajudou a te salvar. Sou muito grata. E agora você... O conhecimento é pra todos. Tô passando pra frente. Eu não vou prender esse conhecimento comigo. Exatamente. Eu tinha um professor que falava conhecimento é pra passar pra frente. Exatamente. É pra passar pra frente. Quando você não souber, se junta nessa dúvida, porque talvez vocês juntos vão conseguir entender o que tá acontecendo. Então, tem muito disso. E toda aula, por mais que eu esteja como coordenadora, eu escuto o professor falando uma coisa, eu falo, caraca, que legal. Depois que eu assisti de novo essa aula. Aprender com a experiência dos outros. Pô, a terceira vez que eu tô escutando essa aula de estômago. Mas olha só, esse cara falou uma coisa nova aqui que eu não tinha ouvido. Peraí, deixa eu pesquisar alguma coisa sobre isso. Exatamente. Então, assim... Se inspirar, né? Na realidade, você se inspira e você agora começa a inspirar pessoas. E sabe qual é legal? Eu me inspiro em todas as áreas. Eu me inspiro com um arquiteto, eu me inspiro com uma psiquiatra que escreve um livro, eu me inspiro com um engenheiro, eu me inspiro com... Até dentro do salão de beleza eu consigo me inspirar porque hoje em dia elas fazem uma transição maravilhosa e eu fico pensando, nossa, vou fazer transição dos meus pacientes quando ele chega e quando ele volta, sabe? Pra mim. Então, eu fico pensando, nossa, eu aprendo em todas as áreas, eles me somam em todas as áreas. Você tem essa visão, né? Eu tô com o meu radar aberto, sabe? Eu tô aberta. Eu sempre falo, eu tô aberta pra vida. O que vier, aceito, agradeço e entrego de volta. É isso. Eu quero isso. É disso a essência, né? É fantástico. É fantástico. É isso que você evolui cada vez mais e cresce mais. E eu amo estar perto de pessoas que sabem muito. Às vezes eu tô ali só observando e eu falo, cara, essas pessoas são fantásticas. Vou erdo conhecimento. Nós eu fico olhando e falo, uau, cara, como que essa pessoa chegou nessa conclusão fantástica? Graças a Deus, essa pessoa chegou nessa conclusão fantástica, sabe? Isso é fascinante, gente. Fala sério, né? Eu fico bom de ver como tem gente que não gosta de conhecimento. Preguiça. Pode ser. Preguiça. Mas eu acho que ainda não abriu um portal. Tem uma geração, que é a minha geração, não tem uma geração, a minha geração, a gente tem muita coisa picadinha dando pra gente. Vem tudo assim. Muito fácil. Você quer saber de alguma coisa? Você joga no Google. Exatamente. Só que eu falo, o Google é um pesquisador de palavras. Exatamente. Por isso que você sai dali com 19 diagnósticos. Não, você tem que abrir a possibilidade pra pesquisar mais profundamente. Exatamente. Até pra você pesquisar, você tem que saber. Tem um pouco de conhecimento. E onde? Onde você vai beber. Exatamente. Então assim, eu sempre falo isso. Eu não consigo me basear nesse pouco. Rai, você pode falar sobre esôfago? Vamos fazer uma aula de esôfago? Vamos. Eu tenho uma aula pronta, mas aí eu vou lá e vejo tudo que tem novo. Pergunto pras pessoas as melhores medicações. O que as pessoas estão fazendo de novo? Entro nos últimos artigos e falo. Sempre tem uma coisa nova. Eu sempre mexo na minha aula de novo. Por quê? Porque o mundo é movimento, né? E se você não acompanhar, você fica lá no final da fila. O tempo todo. O tempo todo. E sabe por que você chegou no lugar que você chegou? Por isso. Tá chegando. Ela tá chegando. É, eu tô numa fila. Eu tô numa fila. Todos nós. Porque o conhecimento é isso. É isso. A gente não pode... Ah, eu aprendi isso e vou ficar aqui. Eu tenho que estar buscando o tempo todo. Porque é isso. O meu paciente, ele não tem um diagnóstico fechado porque eu não tenho um estudo sobre aquilo porque ninguém teve curiosidade de fazer ainda. Então hoje, graças a Deus, a medicina veterinária ela tá maravilhosa com isso. As pessoas estão querendo cada vez mais saber. A gente não quer ser visto como Por que você não fez medicina? Já que você, né? Estudou tanto. É podre. Por que você não faz medicina de verdade? Mas eu fiz medicina de verdade. Acontece que eu trabalho na pediatria eternamente. Você trabalha na pediatria que uma hora ele vai aprender a falar. Eu não. Minha pediatria é de 15 anos se precisar. Eu faço pediatria o resto da minha vida. Então assim, é fantástico. Mas eu acho que as coisas estão mudando muito nesse aspecto. Pra bom. Legislação, né? De maus tratos aos cachorros. Tá começando... Estão olhando, né? Estão olhando. Estão olhando pra eles. O futuro é bem... Maravilhoso. Bem promissor. Eu acredito também. Bem promissor. Vocês estudam uma coisa, né? A gente só falou na veterinária assim com os animais. Mas tem um lado também da veterinária que é aquela pessoa que estuda com a saúde pública. Sim. Que vai frequentando saneamento e tal. Sim. E uma coisa que cada vez mais eu fico muito feliz por ser pai de pet. Apesar deles quase eu não deixar muito de sair. Mas assim, você chegar no restaurante e saber que ele é bem-vindo. Você chegar numa loja. Exatamente. Hotel. O hotel. Hoje eu posso viajar avião. Infeliz. Se eu pequenininho você pode botar dentro do que você na cabine. Exatamente. Isso é muito legal. As coisas estão mudando. Estão. E as pessoas estão entendendo que a família ela não é mais composta por um casal com um filho. A família às vezes são uma pessoa sozinha com um cachorro. Duas mulheres e um cachorro ou um gato. Dois homens e um cachorro ou um gato. Ou tudo isso junto misturado. Mas as crianças não vai todo mundo. Exatamente. Gente, a gente emite muito passaporte para cachorro. Tem pessoas que... Tanta gente que sai de uma casa para ir para outra e abandona e tanta gente que vai para outro país e leva. E leva. E leva. Fantástico. Isso inspira, gente. É inspirador. Você vê que a pessoa incluiu de fato aquele serzinho na família. E a gente vê o quanto terapêuticamente falando. Na minha época 18 anos que eu estou fazendo de formado eu já tinha uma amiga que fez todo o processo terapêutico através com cães. tem os cavalos enfim o quanto os animais nos ajudam no processo do desenvolvimento do humano. Com certeza. Eu tinha uma tartaruga eu ganhei essa tartaruga na faculdade e aí eu lembro que... Não, dura muito mas a vizinha da minha mãe tinha uma criança com autismo. E ela veio a tartaruga e ela falou onde você comprou? Porque o psicólogo do meu filho pediu para eu ter uma tartaruga para ele porque é lento mas ele vai conseguir acompanhar para ter um cuidado. A lógica. Isso, isso. Aí a minha mãe falou na hora pode levar. Aqui em casa ela vai se perder nesse quintal porque era um quintal era uma chácara praticamente e lá para ele ia ser terapêutico e a minha mãe ficou tão feliz e a minha mãe falou você sabia que ele usou uma tartaruga para terapia com criança com autismo? Eu falei mãe, é fantástico assim como crianças que precisam aprender equilíbrio firmeza fazem hipismo na equitação exatamente o cavalo o cão os animais eles estão ensinando a gente 24 horas por dia aprende quem vê você tem que ter olhos para você ver se você só olhar e não enxergar você não vai aprender nada eu aprendo todos os dias todo mundo com eles Rai, eu queria que você agora olhasse para aquela câmera desse sua mensagem final para quem se inspira em você para quem está pensando em fazer veterinária para quem está pensando em ousar na veterinária e que você deixasse seus contatos deixasse suas redes sociais suas aulas seus cursos é com você agora não, obrigada para quem tem interesse na medicina veterinária também é apaixonado por animais assim, como nós não vou falar nem como eu mas como nós segue seu sonho o céu é o limite a gente sabe que hoje só se limita quem quer você não vai ser pequeno se você olhar para o mundo de uma forma grande você vai se encontrar na sua área hoje a gente trabalha dentro de aeroportos dentro de hospitais a gente trabalha onde a gente quiser com vigilância dentro você faz o que você quiser com alimentos então o mundo está muito aberto para a gente estão olhando muito para a gente porque os filhos agora são os nossos pacientes então investe no seu sonho não desista do seu sonho se você quer acompanhar minha rotina quer entender como é que funciona essa loucura toda que eu falei gastroenterologia endoscopia curso pós-graduação tem o meu instagram que é o godoy.vet lá eu sempre atualizo de tudo tem todos os meus contatos todos os cursos pós-graduação etc e eu tenho certeza que vocês vão achar o que vocês gostam lá e se não achar meus amigos vão instalar comigo e vocês vão se encontrar fiquem à vontade porque a minha rotina está garantida lá e eu adoro dividir tudo com vocês muito bom tem alguma pergunta Alex? eu só vou pedir os disléxicos e os tdhs repete o seu instagram é doutru第一 gotoy.vet .vet é godoy com i g-o-d-o-i .vet v-e-t exatamente exatamente não é pet é .vet é veterinária me segue lá e a gente vai trocar muita coisa com certeza eu deixo pra minha querida Ana Beatriz mas eu queria agradecer muito eu digo que assim foi um prazer passou pra mim, eu amo e que Deus te ilumine muito porque você é um anjo da guarda como eu tive essa oportunidade de conhecer uma pessoa num momento muito difícil e que ele foi assim, importantíssimo pra meu processo como você falou aqui, a pessoa que me recebeu quando o Tom Tom faleceu então assim, eu sou muito grato a essa profissão tão linda que às vezes é desvalorizada nessa coisa, não vai ganhar mas é muito linda, é linda, vale a pena quem é pai de pet, entende a gente sabe, esse amor não tem preço quem ama a criação valoriza estar aqui qualquer criação queridos, nosso pod people acaba hoje, vocês tiveram esse maravilhoso episódio aqui com a nossa querida Raíza Godoy e se eu fosse você, se guia porque também o que não tiver lá, pergunta porque ela vai pesquisar e vai te dar um retorno com certeza até o próximo episódio e a gente agora fica por aqui muito obrigada